Alô, eu tô aqui num vídeo super especial dessa série de 80 vídeos, celebrando os 80 anos da UBC, com uma pessoa que a gente conseguiu encontrar e que eu queria encontrar muito, que é o Nivaldo, que trabalhou como engenheiro de som por muitos anos no estúdio da EMAI, no estúdio da EMAI, participou de momentos muito importantes de tudo que aconteceu ali. Querido, me dá a mão aqui, é um prazer e uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Eu tenho falado pras pessoas que vocês são os meus heróis da ficha técnica, né? E agora eu sei quem é você, né? Tô olhando nos seus olhos, assim. Muito obrigado por ter vindo aqui. Por essas gentis palavras. De verdade, tá? Vem cá, eu vou rodar a ampuleta. A gente vai falar muito hoje sobre o Clube da Esquina porque fazem 50 anos, né, que essa maravilha veio ao mundo e você esteve ali participando ativamente. viu muita coisa que ninguém viu. Porque eu sempre falo que o olhar do engenheiro de som num processo é um olhar muito diferente de todo mundo que tá no entorno, né? Com certeza. Mas antes da gente chegar aqui, eu queria que você me contasse um pouco como que a música chega até ti, assim. Lá no primeiro momento, na infância, quando foi que você percebeu que você ia ter uma relação mais próxima com a música? É... Eu tinha uma... Uma... Assim, falar em música, eu era um garoto pobre que tinha um radinho da minha mãe e era um radinho que chamavam na época de... É... Como é? Rabo Quente. Porque era um rádio de uma válvula só que esquentava muito. E minha mãe ouvia uma novela. Acho que era uma novela na época. Eu era uma criança e não sabia. Mas tocava uma música que eu gostava muito. E eu, todo dia, uma hora, é... Eu ia pro radinho pra ouvir essa música. E essa música era uma peça de Tchaikovsky chamada Bela Dormecida. Era o prefixo de uma novela. E quando eu ia pro colégio, eu passava numa casa que tava tocando essa música também e eu parava e ficava ouvindo. E isso me despertou o gosto pela música erudita, engraçado. Isso novinho. E aí, eu descobri que existia uma rádio que só tocava música erudita. Então, chamava-se Rádio Roquete Pinto. E eu passei a ouvir sempre essa rádio. E fui acostumando com todas as músicas e decorando todas as músicas. E, de repente, por uma coincidência, comecei a trabalhar. Uma empresa chamada Baita e Companhia. No qual era subsidiária de uma gravadora Continental Discos. Uma gravadora que tinha... Em quantos anos você começou a trabalhar lá? Eu tinha 18 anos. E eu fui trabalhar, mas eu fui trabalhar não na Continental. Fui trabalhar nessa empresa. E essa empresa, numa festa de Natal, ela chamou todos os artistas, no caso da Continental, e eu estava nessa festa com um funcionário lá. Eu era boia, né? Era um boizinho lá. E aí estava o técnico do estúdio, que era o Norival Reis, o famoso Norival Reis, que também é considerado um dos maiores técnicos do Brasil. Pai do Luiz Carlos Torquato Reis, que é da R.C. Avito, né? Que não é mais a R.C. Avito. Mudou o nome. E aí ele entrou no banheiro, eu estava subiando uma música, eu estava subiando, parece a Sexta Sinfonia de Tchaikovsky. Eu era um rapaz de 18 anos. Ele disse assim, você gosta de música? Eu digo, eu adoro. Essa música, aí ele disse o nome da música. Eu disse, não, não é isso. Aí eu dei o nome certo. Ele disse, mas como é que você sabe? Você é tão novo e tal. Você quer ir trabalhar comigo? E... Eu sabia que ele era o técnico do estúdio. Você já sabia. Eu sabia. E aí eu disse assim, não, eu não sei nada de estúdio, nunca entrei no estúdio. Não, você vai aprender e tal. Eu fui trabalhar no estúdio. Quer dizer, na verdade, sempre as pessoas me levam, me acham que eu gosto de música porque fui trabalhar no estúdio. Não, eu fui trabalhar no estúdio porque eu já gostava de música, entendeu? E eu gostava de música clássica. Aí depois me apaixonei pelo jazz. Então eu passei a ouvir clássico e jazz. E no estúdio eu tinha me acolhendo. Eu fazia a Geo e Céssio no estúdio da Continental, que era um estúdio lá na Rio Branco. O Maceió, o Maluco, o Marinho, os músicos todos. E eu... Porque eu tinha os discos, né? E assim... Eu tenho um relacionamento com a música quase como se eu fosse músico. Na verdade, eu não era músico, eu era um técnico. Você conseguia decorar as melodias inteiras? Consegui. Se eu quiser, eu subi todas elas agora. Eu consigo, eu posso não lembrar nada, mas eu... Se eu ouvia... Meu filho é pianista clássico. Ele chega e diz... Pai, eu não sei como é que pode. Você sabe mais sobre música erudita do que eu. E... Porque eu passei a minha vida praticamente toda ouvindo isso. E na adolescência você ouvia Roquete Pinto direto? Eu ouvia Roquete Pinto. Na época eu não sabia nem quem era Roquete Pinto, né? Que foi um dos pioneiros do rádio no Brasil, né? Mas eu sabia que o nome da rádio era esse. E tocava as músicas que eu gostava e eu não sabia por quê. Eu me sentia bem ouvindo aquele tipo de música. E foi por aí. E tem passinha. Música popular é evidente. Eu me adoro, né? Aí, por exemplo, eu fui o fã... Acho que eu fui no Brasil o primeiro fã do Henry Mantini. Conhece, né? Com certeza. E eu tinha toda a coleção do Henry Mantini. E por um estranho detalhe, tem um disco que eu falei que não fui eu que gravei, evidente, mas que eu considero uma das obras-primas da música. Que é o disco que tem uma história também. Chegou no Brasil um filme chamado Noviça Rebelde. E minha esposa queria que eu fosse levar as crianças com eles. Fosse com eles. Nunca fui. Elas foram três vezes ver Noviça Rebelde. Eu não fui. Filme para criança e tal. No dia que eu fui, eu saí do cinema e não parava de chorar. De tão emocionado que eu fiquei com a qualidade das músicas. Aí eu fiquei com o disco... Até hoje eu ouço o disco da Noviça Rebelde. Que o pessoal picha, descafona, não sei o quê, não sei o quê. Mas a coleção de músicas, assim, popularmente falando, mais perfeita que eu já ouvi. Com o meu gosto, evidente. E tem também... Gosto muito de música regional. Adoro o forró. Tenho uma simpatia por todos os músicos. O meu relacionamento com músico também foi um negócio de sentar na calçada tomando cerveja com o Radamia Zinhata. Após terminar uma gravação, o Radamia Zinhata era, assim, considerado... Ainda é, né? O maestro famosíssimo e tal, o pessoal respeitava. A gente saía da gravação no estúdio da Continental, lá na linha da Rio Branco, e a gente pegava a garrafa de cerveja porque o estúdio fechava e a gente sentava no meio-fim, eu esperando o meu ônibus, e ele fazendo companhia, e a gente tomando cerveja sentado na calçada. E também tive um... no caso, não foi uma coisa muito boa. João Gilberto. Eu, uma vez... Acho que eu não fui o primeiro a ter problema com o João Gilberto. Ele tinha... A gente estava gravando um disco do pianista Benê... Benê Nunes. Era um pianista que dizia que não era músico, ele não sabia nem lesbique, de ir à música, mas tocava bem e tal. A Continental fez um disco com ele. E nesse disco tinha uma música do João Gilberto, chamava-se Oba-la-la. E quando, nessa época, você fazia o tape, fita de um quarto de polegada, e depois passava para um acetato, um acetato virgem, e desse acetato é que vinha a parte industrial, dava um bui de galvonoplastia, e dali... Só que quando você fazia esse acetato, ele não podia ser tocado. Você só tocava para teste, para saber se estava bom e tal. E, num dia, a gente acabou a gravação, foi todo mundo embora. Daqui a pouco sobe o João Gilberto, que não era o João Gilberto, o pessoal chamava ele de Joãozinho. Ele não tinha feito sucesso ainda, nem tinha gravado ainda. Aí ele pediu para tocar a música dele. Aí eu disse, não, eu não posso tocar porque está no acetato, e eu não posso tocar o acetato. Só com a autorização do Norival Reis, que era o Nelson. Não, eu falei com ele aí embaixo, e ele autorizou. Ele mandou dizer, você que pode tocar. Aí eu fui e toquei. Quando eu estou tocando, o Norival entra e me xingou de tudo quanto foi palavrão, porque eu estava tocando o disco. Mas eu não tive coragem de dizer que o João Gilberto tinha falado isso para mim, que ele autorizou. Ele, na mesma hora, deu as cordas e foi embora, e eu fiquei aguentando a descarga do Norval. Passados uns dias... E o que o João Gilberto achou? Ele gostou? Hã? O João Gilberto gostou? Não, ele ficou na dele. Ficou impassível como figura dele, sempre aquele jeito assim. Eu não sei se ele gostou, se não gostou, mas eu achava que ele tinha que ter dito, não, a culpa é minha e tal. Mas passados alguns dias, eu estava no Pão do Olhos, estava com uma chuvinha fina e tal, e estava esperando que o ônibus parava em frente ao estúdio da Odeon, era Avenida Rio Branco 47, até me lembro, perto da Praça Mauá. Aí, estou ali esperando o ônibus, aí daqui a pouco vem um cara de capa, chapéu, óculos escuros de noite e tal, e ele se aproximando de mim. Aí, se fosse hoje, eu ia sair correndo com medo de um assalto, coisa pior. Aí chegou, ele me chamou pelo nome, aí eu olhei para ele e disse, desculpem, ele faz isso, desculpem, eu disse, desculpe o quê? Sou eu, João, eu quero me desculpar pelo, aquele negócio daquele dia que o Norival brigou com você por minha culpa. Ah, eu digo, está desculpado, João, tudo bem, da mesma maneira que ele falou, virou as costas e foi embora. Já era excêntrico assim, naquele momento. Tem uma história dele, que dizem que ele estava no mesmo hotel que a Elba Ramalho, aí a Elba pediu para falar com ele, ele não abriu o apartamento, disse para ela assim, só vai abrir se você sair e comprar um baralho para mim. Ela saiu, foi comprar um baralho para ele, aí tocou lá, João, seu baralho está aqui, passa para o baixo da porta. Que maravilha, né? Eu não sei se é verdade, o pessoal conta isso nos estúdios, suas histórias do estúdio, né? Tem umas histórias que a gente não sabe se tem arranjo, né? Vem cá, nesse momento que você começa a trabalhar no estúdio, o que acontece? Quando eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei no estúdio, eu fiquei assustado, né? E era um estúdiozinho bem simplorozinho, era uma máquina Ampex, duas máquinas Ampex, uma fazer playback e a outra para gravar, e com uma mesazinha também bem rude, bem tosca, né? Como se usa hoje. Bem tosca. E eu disse assim, pô, eu não sei o que eu vou fazer. Aí o Norivote disse assim, a primeira função sua vai ser apertar um botão, que era esse botãozinho, era um botão, tem uma lâmpada assim, um botão de gravação. Quando eu disser, você aperta o botão. Ele passava a música, eu ficava lá em pé na máquina e tal. Aperta o botão, eu apertava o botão, gravava. Depois, agora você vai aprender a parar a máquina, ou melhor, a disparar a máquina e depois parar. Então, eu me disse assim, apertando o botão de gravação, porque quem disparava a máquina, ele era lá, eu só apertava o botão de gravação. Foi a maneira dele, de me ensinar, né? Da maneira fácil, bem fácil mesmo, para eu aprender. E fui fazendo aos poucos. Aí, aprendi a colocar microfone, e como ele dizia, olha, naquela época não existia equalizador. Ou até existia, mas o nosso estúdio não tinha. Então, ele falava o seguinte, a qualidade do som que a gente colhe depende essencialmente da posição do microfone. Para cada instrumento, é uma posição. Para cada músico, tem músico que toca virado para o lado, tem outro que toca para cima. Então, me ensinou a colocar microfone. Você lembra, assim, das primeiras dicas? Lembro, das primeiras dicas. Lembra? Lembro. Ah, então me conta. Por exemplo, tinha um trompetista chamado Kleber. Ele não tocava assim aqui, ele tocava assim. Tipo o Guilherme, não era o Guilherme que tinha a campana do trompete dele para cima? O dele não, ele levantava o trompete. Então, não botava o microfone aqui, não tinha que botar aqui. Para ele, o microfone tinha que ser colocado aqui. E uma série de, por exemplo, o Vidal do Contrabaixo, também tinha lá umas manias que ficava rodando o Contrabaixo, quando tocava, ficava... Você tinha que botar o microfone numa hora que pegasse tudo, não pegasse só. e uma série de fatores curiosos, negócio de colocação de microfone. E gravação de voz, você lembra de alguma dica desse teu início com ele ali? Me lembro. Eu me lembro, o terror nosso era o puff, ainda agora que eu falei aqui. Antigamente, hoje, há muito tempo já tem, hoje tem até civilência, aquele negócio na Clara Nunes, a Clara Nunes tinha um civilado que era, inclusive, ela tinha um dentinho aqui, depois ela corrigiu, separada aqui. Então, quando ela falava, subiava, queimava quase a cabeça lá. De tão agudo que era. Aí a gente botava o chiclete aqui, assim, dentro dos dentes dela para ela não ter tanto civilado. Olha só! Porque depois, esses truques, nessa época, já existia equipamentos, né, que corrigiam essas coisas. Mas, a gente não tinha ainda, né? Pelo menos no estúdio lá, não tinha, similância, não tinha. Nós tínhamos a máquina de gravar, tinha equalizadores, aí já tinha, mas todos esses artefatos aí, esses periféricos aí, a gente não tinha, começaram a chegar. Eu, por exemplo, sou da época que a Câmara de Eco, primeira, que chamava-se Câmara de Eco mesmo, né? Hoje é reverberação e tal, de leis, essas coisas todas. O da Continental era um banheiro, a gente botava um microfone, um 44BX, até me lembro, um microfone, um microfone quadrado, todo furadinho, microfone de cinta, chamado. A gente colocava um microfone lá e uma caixa de som, um alto-falante. Aí jogava o som lá, reverberava no banheiro, para o banheiro todo de ladrilho, né? Aí pegava o som de volta, fazia o eco, era o nosso eco, dentro do banheiro. E uma vez, não tinha eco. Eu falava, meu rival, procura daqui, vê o amplificador, o que que é, o que que é. Aí foi acompanhar o fio que ia para a caixa, não, para o microfone, era um fio estildado, com aço em volta, né? Ele, o rato, roeu, roeu o fio todo, acabou o eco. Não tinha, não passava. Não sei como o rato descobriu aquilo ali. Aí tem essas curiosidadezinhas, assim, Depois apareceram, quando eu saí da Continental, que era um estúdio bem rude, fui para a Odeon, já tomei um susto, né? Segundo susto, E a Odeon não era lá, ainda não, né? E também não existia também toda essa coisa, essa parafernália toda, delay, essas coisas. A gente fazia o delay quando a gente queria fazer um eco com mais profundidade, ou seja, um atraso de fita, a gente fazia com uma fita rodando, né? A gente tinha um tonozinho lá, a gente rodava uma fita com a cabeça, a gente jogava o som lá, o atraso da cabeça de gravação. da cabeça de produção, de reprodução, de gravação, tem um espaço, né? Você grava aqui e reproduz aqui. Então a gente fazia essa, pegava o som da cabeça de gravação, da cabeça de reprodução, e atrasava o som que ia para a reverberação, para a reverberação mesmo, né? Então dava aquela profundidade nas cordas, principalmente quando se gravava as cordas. e o que que acontecia? Quando a gente queria que fosse mais rápido, a gente botava no eixo da máquina, a gente enrolava uma fita que era para o... chamava splicing tape, era uma fita para cola, era tipo um durex de tape, né? A gente aumentava o diâmetro do eixo, o que que acontecia? O atraso rodava mais rápido e o som chegava mais rápido. Quer dizer, tudo artesanal, tudo coisa assim que você tinha que fazer porque você não... você previa que podia fazer, sabia que no exterior tinha e tal, mas aí você fazia desse modo aqui. Mas vocês ouviam falar que era feito dessa forma ou vocês supunham? não era feito dessa forma, eles tinham máquinas já preparadas para isso. A gente, como não tinha máquina, a gente fazia com uma máquina comum e mexia na velocidade dela aumentando ou diminuindo o volume do eixo da máquina. Nesse estúdio, nesse primeiro momento na Continental, tem algum momento que você se lembre marcante assim para você como recém-chegado na indústria de gravação? É, primeiro que eu na... antes de trabalhar e de ir para o estúdio, eu sabia da existência de artistas, tinha a Rádio Nacional que na época a minha irmã era ouvinte da Rádio Nacional naquele radinho naquele mesmo radinho e tal e ela cantava eu sabia que existia a Dalva de Oliveira que existia tal e aí a minha emoção foi eu saber que a Dalva de Oliveira ia lá no estúdio ela novinha e tal que eu ia ver a Dalva de Oliveira e coisas assim como por exemplo um dia eu estava no... a gravação começava a nove horas aliás uma hora a paz da tarde e eu estou arrumando preparando para arrumar o estúdio não minto, minto falha na memória a gravação começava às nove gravação de orquestra e a uma hora gravava a voz ou duas dependendo da hora gravava-se três músicas na paz da mãe isso na Continental e eu estou preparando nove horas preparando lá o estúdio para a orquestra que ia chegar aí toca aí bate na porta do estúdio aí eu fui lá ver quem era o primeiro músico já chegou cedo mas não era um músico era uma moça baixinha aí viram se Norival está aí eu disse não ela não chegou não aí você tem um violão aí para me emprestar aí eu ela conhece Norival amiga de Norival tem nada de mais eu emprestar aí ela pegou começou a dedilar um violão aí virou disse assim vê o que acha dessa sambinha que eu estou fazendo aí começou a cantar a gente briga diz tanta coisa que não quer dizer fica pensando que não vai sofrer e não faz mal se tudo terminar essa música foi não sei se você se lembra é porque você é muito novo aí de repente pode estar pensando assim pô que música é bom aí era a própria Dolores Duran e você sacou que aquilo era especial na mesma hora eu fiquei admirado coisa bonita é uma não tem aquela a música é o seguinte ou ela é boa ela não é boa se ela é boa qualquer um sabe que ela é boa não precisa nem ser entendido pelo menos que tem uma certa noção se ela não é boa passa despercebida ela pode ser sucesso depois mas ela não não chama atenção porque a questão da massificação da música você às vezes você se pega cantando uma música que você não gosta estou com o tempo todo ali você sai do lugar de te escutar mas no caso quando a música tem ela tem uma vida dela você percebe quer dizer não sei se todo mundo mas quem leva no caso eu me considero tem assim uma coisa para a música eu ouvi que a música era boa outros casos de primeira vez outra vez a mesma coisa o cara chegou ele já chegou com o violão cantou Altemar Dutta eu vi Altemar Dutta no estúdio entrando no estúdio para fazer teste era uma gravadora chamada não era uma gravadora era um selo Tiger era do Gui de Moraes que era maestro famoso e ele mandou ele ir lá no estúdio para fazer um teste e ele foi e eu fiz o teste com ele aí quando eu vi o cara cantando eu disse esse cara ainda não deu o que deu já sacou que ia dar certo o cara um timbre de voz aquele timbre de voz que não incomoda para gravar porque tem aquele negócio da voz você chega no microfone quando ele fala você já sabe se a voz não a qualidade artística da voz eu digo a qualidade sonora tem vozes que elas são são claras né são elas você não tem problema não precisa equalizar não precisa fazer nada porque a voz do cara sai solta entra no microfone o ponteiro o modula tem uns que eu sempre não é implicância com o João Gilberto não mas eu sempre eu sempre falei assim pô o João Gilberto se você não tiver dois centímetros você não ouve ele cantando como é que o microfone vai ouvir aí fica implicando com o som do técnico esse cara é isso aí ih rapaz falei demais não mas é legal o Mug falou muito dele trabalhando com o João Gilberto quem falou? o Mug Canazio de som também falou que é difícil mesmo é difícil não tem som é muito particular é emissão muito pequenininha eu gravo som mas você não tem som me apresenta o som são desafios dessas assinaturas artísticas a verdade é que o cara é um monstro mas é um desafio é um desafio vem cá no momento ali você começou play rec para solta rec em que momento que você começou a meter a mão ali que você começou a perceber que você tinha facilidade para aquela história é a maior emoção na vida de um técnico é quando ele senta na mesa por isso é que eu falo sempre eu escrevo umas boboazinhas de vez em quando a cadeira do técnico nem o presidente da gravadora senta porque é uma cadeira que todo mundo chega naquela mesa ainda mais essas mesas porque você usa o Protus hoje para fazer todo o sistema mas você tem que ter a mesa mas a cadeira ali continua sendo sagrada continua a cadeira do Renato ali ninguém sai sentando exatamente para sentar ali o presidente da empresa por isso que você perguntou a emoção que foi quando eu sento a primeira vez que o cara diz olha quem vai gravar isso é você não você já vai eu não vou estar aí mas você se sentiu preparado para fazer quando ele falou você vai fazer sozinho não não sente a gente sempre fica quer dizer até você pode estar preparado mas não se sente preparado não sei tem uns malucos que que não estão preparados e acho que estão e sempre tem isso também tem isso também mas no meu caso a minha personalidade eu sempre acho que eu não sei até hoje eu acho que ainda não sei nada e qual foi esse primeiro projeto que você sentou ali na cadeira pela primeira vez eu gravei uma cantora não me lembro agora o nome dela até ela é já de uma certa idade depois ficou me falou é meu técnico mas eu não lembro quem foi não eu me lembro porque era uma era um teste a primeira gravação do técnico novo é teste é sempre o teste tinha testes eu não vivi nada parecido como que eram esses testes o teste por exemplo hoje o artista já chega feito porque você quando vê o artista você já viu no youtube já viu na televisão já viu tal antigamente o artista chegava numa gravadora através de conhecimento porque foi visto por alguém em algum lugar que gostou e indica geralmente para o diretor artístico o diretor artístico marca um teste para ouvir às vezes está presente às vezes não às vezes só ouve o trabalho então todo estúdio tinha na época um dia um horáriozinho lá para os testes aí fica aquele três, quatro testes depois vai a apreciação da direção artística no caso o diretor artístico na continental o diretor artístico acho que eu vou falar demais outra vez mas tudo bem ele não interferia muito nessa área era o Braguinha ele chegava ele ouvia e perguntava para você você gostou confiava no ouvido de vocês no ouvido do técnico então a gente faz o primeiro trabalho geralmente quando você pega o primeiro trabalho sério aí qual foi o primeiro trabalho sério? foi o Orquestra Tabajara olha só que é uma banda mas você ficou nervoso também nesse? fiquei pra caramba mas também fácil de gravar mas você já tinha o teu assistente também nessa hora não tinha não eu fazia arrumava o estúdio botava o microfone e eu mesmo gravava não tinha porque o estúdio era um dos geralmente hoje o estúdio tem cinco, seis, oito sei lá dez funcionários mas antigamente era o técnico e o auxiliar de estúdio a gente chamava mas o detalhe a banda mas uma banda é fácil de gravar porque como se gravava na época era um microfone a Odeon a continental tinha oito ou nove microfones era um microfone para os trompete um microfone para os saxos um microfone para os trombones um microfone para bateria baixa e guitarra um microfone gravava a bateria porque esse negócio de pedal de bateria não existia você botava o microfone e gravava a bateria eu ouvi ver pedal de bateria já na na Odeon quando eu cheguei na Odeon o Jorge Teixeira que era o técnico sabe gravar pedal de bateria eu digo eu sei que se grava mas eu nunca gravei o microfone lá embaixo e na continental era um microfone era um Neumann 49 o 49 assim o 47 um dos dois não tem problema pode ser qualquer um dos dois bota assim você pega a bateria pega a guitarra do baixo você põe a caixa da da guitarra do baixo a caixa da da guitarra você põe assim do lado do microfone e o baixo fica no podem assim trepado com o baixo ali com o microfone pra gravar bateria guitarra e baixa já viu se não captar direito não tem solução mas saia vendeu um monte de disco assim nunca ninguém encontrou cadê o pedal da bateria porque não não tinha essa informação depois você vai ouvir uma coisa que tenha até quando você ouve disco de jazz antigo você não ouve pedal você ouve lá o solista a bateria lá atrás mas você não ouve aquele pedal que se ouve hoje o que ele o Renatinho só porque a gente tem um um gelo de som ali do outro lado sim o Pretinho joga a imagem lá no Renatinho quero saber se o Renatinho tem alguma curiosidade alguma pergunta pra fazer desse primeiro momento aí da da vida dele nesse estúdio da Continental é nessa época vocês gravavam tudo direto em um dois três quatro canais como é que era não era um canal era uma fita de um quarto de polegada um canal só já mixado direto a caixa não tinha nem duas caixinhas bonitas era uma caixona na frente assim porque era era um canal só então você gravava tudo gravava toda a orquestra o acompanhamento de uma vez só errou faz outra vez errou faz outra vez depois a gente põe a guitarra aí todo mundo junto piano mixando e gravando mixando e gravando ele perguntou já vai gravando exatamente por isso é que o Merck o diretor técnico ele disse que não é mixagem é remixagem porque a primeira mixagem você faz quando grava então quando a gente diz assim tem que mixar ele remixar mixar era o nosso chefe pô Renatinho é porque o Renatinho me conta as histórias dele começando a gravar com fita porque ele tinha um estúdio o pai tinha um estúdio em Porto Alegre e aí eu falo pô devia ser difícil mas essa fase aí você não pegou né Renatinho assim não assim é assim é o aí o que a gente fazia gravava a orquestra a orquestra ficava aí vamos botar a voz agora depois de tarde você pegava essa fita botava na máquina jogava o áudio dessa máquina pra mesa né pra você ter domínio sobre ele o poder e a voz entrava junto com esse com esse áudio da fita então você captava o som da máquina com a orquestra e o som do estúdio que o cantor tá lá cantando ou o solista aí juntava tudo numa fita só e essa primeira gravação que você sentou na cadeira num projeto grande deu certo? foi tudo aprovado? pelo menos não fui demitido trabalhei lá 20 anos e aprendi mas nessa coisa toda assim de gravação uma coisa que eu nunca esqueço é o relacionamento com o músico que eu considero assim uma coisa bonita o relacionamento inclusive dos músicos eu sempre falo que quando o músico faz um trabalho bom o trabalho dele ele vai fazer um solo a cumplicidade dos outros ali torcendo pro troço sair bom essa coisa a gente vê ninguém vê isso só como você te falou o técnico vê você vê tem uma cena Chico Buarque e Milton Nascimento uma dupla boa inclusive eu gravei será que será que quando o Milton o Chico entra cantando aliás primeiro entra o Milton aí todo mundo agora o Chico mas quando o Chico entra também é um banho porque sabe é uma coisa mas a cumplicidade dos dois depois ouvindo os dois ouvindo a mixagem feita eu observando quando era a vez do Milton eu olhava pro Chico o sorriso dele quando o Milton aparecia a voz do Milton que ele ouvia era como se ele tivesse sabe tendo um um esparvo sei lá de satisfação e da mesma maneira o outro então existe uma cumplicidade quando dois músicos nem falar artista músico são dois músicos eles se comunicam com olhares tem um gesto que eles fazem quando sai bom faz aquele negocinho assim quando o músico faz porque existe também o lado quando você está gravando orquestra você está por acordas de repente o violino lá não está errando toda hora os outros ficam desesperados porque o tempo está correndo eles querem terminar para ir embora o cachê são três músicas e tal e já esse cara está demorando aí então você vê o lado oposto mas tudo isso é uma boa os caras ficam nervosos porque o cara está tocando aí não sai e volta o que será você participou da gravação e da mixagem não da mixagem só fiz a mixagem é porque eu fiquei na Odeon depois de um certo tempo só eu mixava então eu não gravava mais só mixava pelo amor de Deus eu mixei olha só sem querer eu fui entrei no Google e botei meu nome lá apareceu uma opção de cobrança da justiça mas não era eu felizmente não era eu o cara que tinha meu nome porque eu botei Nivaldo Duarte eu tinha que ter posto Nivaldo Duarte de Lima aí apareceu lá na profissão discografia aí eu caí nas neurodivíadas rapaz o que tem de coisa que eu nem me lembrava mas tem muita coisa cara eu fiquei comecei na Odeon eu fiquei 37 anos na Odeon 37 anos os últimos 10 ou 12 15 anos foi só mixando eu mixava toda a produção da Odeon eram 3 horários de estúdio eram 3 discos feitos por dia mas depois eu mixava todos eles depois é que passou o Franklin a mixar também e depois o Maírto também andou mixando vem cá nesse momento IMI qual o grande projeto o primeiro que você mete a mão mesmo quando eu cheguei na Odeon eu fui diferente cara você chegou com a moral maior apesar quando eu fui pra Odeon eu tinha saído da Continental e me reservei não saía aí um dia eu fui na cidade que eu moro neve governador e lá a gente quando vem pelo menos o pessoal antigo eu vou a cidade a cidade é vir no rio atravessar ponte e vir no rio então eu vinha na cidade pra fazer não sei o que com a continha da passagem eu tava desempregado aí encontrei um compositor que eu conhecia do estúdio meu Nivaldo o que é você saiu da Continental eu disse aí e tal aí a gente tomou um chope lá e tal aí ele disse assim eu vou até Odeon que eu vou falar com o Nelsinho era o maestro o Nelsinho era o cara que fazia os arranjos na época pra Elza o cantor Miltinho era o Nelsinho eu vou lá falar eu disse eu não vou não porque o pessoal sabe que eu saí da Continental se eu aparecer lá na Odeon vão pensar que eu tô lá pedindo emprego eu não quero não, mas que bobagem não vai ninguém vai ver você você fica lá esperando aí eu fui e fui fiquei na sala de espera da Odeon aí nisso passa o Nelsinho esse maestro que me conhecia ô rapaz o que você tá fazendo aí eu digo que eu vim aqui com o Arthur rapaz eu acho que tá precisando de um técnico aqui olha só foi assim é mesmo? eu acho que sim depois eu vou falar com o Jorge aí daqui a pouco passa um outro maestro Peruzzi também era o que fazia Agnaldo de Montes na época quer dizer a Odeon já tinha esses nomes todos fazendo sucesso quer dizer eu tô indo pra uma gravadora que sabe que eu não ia pegar cascalhos só ia pegar gente não é que a Continental tivesse mas a Odeon tava no auge tava vendendo disco pra caramba todo mundo que gravava na Odeon vendia aí passa o Peruzzi aí disse assim rapaz o Jorge tá precisando de um técnico aí me levaram pro Jorge me apresentar esse Jorge que é o Jorge Teixeira que Deus o tenha figura maravilhosa meu amigo e que ia assistir eu gravar na Continental ele ia com um aprendiz com um rapaz levava pra ele ver eu gravar porque eu já tava gravando bem já tava já era um técnico consumado aí quando ele me ouve é você poxa que legal você vai vir trabalhar comigo aqui aí me apresentou ao diretor técnico que era o Zoltan Mer que era um húngaro e ele me enviou eu conheço você sabe aí você tá empregado assim mesmo quanto você quer ganhar aí eu fiz essa pergunta difícil de responder né isso aconteceu duas vezes comigo quanto você quer ganhar quando eu fui pra o BC também o perdão me perguntou eu sei que quando ele me perguntou isso eu fiz o cálculo de quanto eu ganhava na Continental e pensei bom mas eu tô desempregado eu tô vindo eu não posso pedir nem o que eu ganhava lá que o cara não vai pagar aí eu botei um pouco menos do que eu ganhava aí ele olhou falou assim tudo bem tudo bem tudo bem aí me deu um papelzinho então me procura na segunda-feira mas você vai ganhar isso aí quando eu olhei era quase o dobro do que eu ganhava até isso eu vou te cantar o homem lá em cima gosta de mim mesmo aí eu fui trabalhar na Odeon mas aí eu já fui sabendo que a Odeon era gravadora do Agnaldo Simotos que vendia pra caramba nessa época do Altemar Dutra que vendia pra caramba dos Fivras também que tava vendendo na época do IEE né e aí quando o primeiro que eu peguei foi um um playback de voz foi botar a voz de um artista que eu não sei se eu acho que foi o próprio Miltinho o cantor tinha um cantor chamado Miltinho na época foi um playback mas aí eu tremi mesmo assim você tremeu? ah tremi porque tô na Odeon Dizem que no futebol pesa a camisa não pesa o botão pesa também o equipamento completamente embora a assinação a base era igual mas era muito mais sofisticado tinha periféricos lá os que já existiam que na Continental não tinha nada pra você ver o Continental não tinha equalizador você gravava como aprendia colocação de microfone é que você faz a equalização se você gravar bem gravadinho não precisa equalizar o que que tinha de equipamento nesse estúdio da EMI nessa hora que você chega ali era uma era uma era uma mesa era feita era um mixer ampex é como se fosse uma um mixer ampex só a parte de mixer quatro microfones e mais quatro microfones numa mesinha se eu não me engano numa mesinha inglesa com aqueles controles tipo assim não não assim ele ainda subia ainda tinha tem um balãozinho como é um 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 semicírculos assim ele não é reto ele faz assim como se fosse assim o troço faz assim assim e era uma essa mesa eram duas máquinas também de duas máquinas ampex depois passou a ser uma ampex uma escolha porque ainda eram dois canais eram dois canais e a gente eu comecei a continental já estava em dois canais quando eu saí já era também em dois canais mas eu tinha mais ou menos uma certa prática de gravar em dois canais e aprendi mais uns truquezinhos por exemplo quando você grava em dois canais o centro que a gente chama o centro é a soma dos dois canais por exemplo o baixo você bota no centro ou seja grava nos dois canais aí ele soma só que essa soma faz com que quando você ouve estéreo tá bom mas na época nem todo mundo tinha equipamento em casa estéreo as vitrolinhas eram vitrolinhas mono então a Odeon fabricava o disco estéreo e fabricava o disco mono e como que você arrumava esse meio do caminho pra sua renda doido? aí lá na Odeon na continental tinha a mesma coisa então quando você ouve o disco mono o baixo o que tá no meio sempre aparece mais porque quando você ouve em dois canais tá um panorâmico você tem esse canal aqui tem o canal as coisas que você põe nos meios então você tem um panorâmico mas quando você faz assim junta esse que tá um aqui o outro aqui junta e fica forte o baixo sempre ficava mais forte o pedal sempre ficava mais forte a Odeon tinha um truque que era assim que se usava não sei se foi inventado aqui tô muito perto tá tudo lindo que botava todo o baixo por exemplo você não botava no meio o baixo você botava aqui mesmo você ouvindo em dois canais você ouviu o baixo aqui dá um desconforto mas quando você junta ele não aumenta ele continua no mesmo nível como se tivesse então essas coisas eu aprendi isso eu não sabia quando eu tava na Continental e outra coisa também gravar sempre os 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 agudos nas pontas se tiver dois agudos um na ponta outro na ponta essa coisa toda eu não tinha conhecimento disso quer dizer pra mim foi eu disse poxa que legal foi uma escola e quem foi seu grande professor nesse momento aí da IMAI de como? teu grande professor ali naquele momento era o Jorge Teixeira era ele que era o técnico que via era o técnico que ia ver lá eu gravar é engraçado isso mas todos os as coisas as novidades que eu aprendi por exemplo a Odeon a Odeon a Odeon a Continental a gravação a a verberação era no banheiro mas na na Odeon tinha uma caixa tinha uma caixa não esqueci o nome agora alemã era uma era uma uma chapa o eco de chapa que chamava e essas coisas todas eu fiquei vendo como está evoluindo isso não era porque ele já tinha coisa muito superior e depois começou a chover periféricos que eu eu não sabia inglês mas os hoje minha filha fala assim pai você tem uma noção de inglês eu digo lendo manual porque os manuais chegavam os equipamentos você o cara chegava e explicava mas você não aprende a operar um manual que tem um milhão de 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 facilidades para você fazer você não aprende num dia em meia hora nem em dois dias você aprende como? fazendo testando ficar sozinho no estúdio deixa eu ver essa equalização aqui puxando dois db qual é feito puxando quatro aí você faz testando então eu fui aprendendo lendo manual em inglês para poder decifrar os equipamentos que chegavam você pegava o dicionário e ia olhando tudo? não cara eu nem pegava o dicionário que eu nem tinha eu pegava e calculava isso aqui deve ser para isso e perguntava quando eu tinha assim a chance de perguntar eu perguntava seu Merck o que quer dizer essa palavra que eles diziam e a gente foi indo foi indo foi indo e no fim eu já tirava de letra já tirava de letra o manual qual foi o grande projeto assim o primeiro que você sentou na cadeira e que dentro da EMAI que te deu aquele peso você falou agora eu acho que foi quando eu peguei para gravar o Agnaldo Timóteo porque era o cara que mais vendia disco na Odeon era o superstar da Odeon na época então eu disse eu estou com o cara embora eu não fosse muito fã do tipo de música do repertório e tal mas você não tem direito de escolher isso se gosta ou não da música você tem que fazer todas elas com dando tudo que você tem acho que foi o Agnaldo Timóteo sim eu gravei o Agnaldo Timóteo saiu repetindo isso para mim mesmo mas quando ele chegou assim você sentiu a pressão quando o artista chega a ver um cara novo na mesma hora ele demonstra mesmo que ele não queira ele demonstra uma certa um desconforto o Maírto o Maírto Bahia eu botei o Maírto Bahia conhece né o Maírto Bahia pode falar dele ele já veio aqui claro maravilhoso tanto faz não tem nada não tem nada para falar pode falar não tem nada para falar mal do Maírto muito bacana muito bacana mas tem um detalhe um negócio engraçado ele chegou lá eu fui trabalhar na Odeon ele era estagiário né como todos eles o Franco também foi eu já era cascudo né então ele eu falei para eles ô Maírto você vai gravar o Roberto Ribeiro hoje botei ele para gravar o Roberto Ribeiro Roberto Ribeiro quando chegou ele viu ele sentado ele viu ele sentado na mesa me chamou no canto quem é esse cara eu digo o Maírto Bahia nosso técnico novo técnico pô não dá para trocar não por que não é você eu digo não cara se o cara está sentado aí por isso o cara está sentado aí é porque você não confia em mim e tal aí ficou tudo bem mas o Maírto nem soube disso agora já o Aguinaldo não foi assim Aguinaldo vocês não lembram do Chiquinho lembra do Sérgio Sérgio Bittencourt claro que lembra Sérgio Bittencourt depois foi até diretor nossa o Sérgio Bittencourt estava aí nesse momento já estava já estava fui eu que botei o Sérgio Bittencourt fui eu que botei o Sérgio Bittencourt em gravação o Sérgio Bittencourt fui eu que levei ele para o Deon para a IMAI para a IMAI é depois não ele foi diretor artístico da IMAI e depois foi ser o depois ele foi para a Sony lá da Sony lá e tal você botou ele lá ele entrou como o que? ele era auxiliar de estúdio de um estúdio chamado Havaí e eu fiz do Bira Havaí do famoso Bira Havaí e eu fiz um horário à noite lá no estúdio do Bira Havaí que não era dele o estúdio era de um senhor que eu não me lembro agora o nome mas é que ele trabalha gravava muito lá o apelido ficou Bira Havaí e eu o Sérgio Bittencourt o Sérgio Bittencourt era auxiliar de estúdio no estúdio Havaí e me auxiliou lá e eu gostei demais do Sérgio Bittencourt aí o Jorge Teixeira disse Nilvaldo nós estamos precisando de um auxiliar do estúdio você conhece alguém? eu disse conheço manda falar com ele aí eu chamei o Sérgio e quando eu fui cheguei no Havaí de noite eu digo Sérgio procura amanhã assim que você puder procura o Jorge Teixeira no Madino não vai dizer que eu vou trabalhar vai você vai eu vou levar você para lá eu levei para lá ele foi auxiliar de estúdio e ficou trabalhando e aí chegou o dia o Jorge botou ele para gravar Agnaldo Timóteo ele já estava bem Agnaldo Timóteo Agnaldo Timóteo entrou quem é esse garoto aí? aí o Jorge é o Sérgio é o seu técnico não meu técnico não vai aprender no disco vai ele tinha brigado ele tinha brigado com uma cantora chamada Cláudia é uma cantora que cantava alto pra caramba vai aprender no disco da Cláudia não o Sérgio depois virou para mim e disse eu fui para o banheiro e chorei é coisa né e aí tem umas histórias é isso aí depois desse disco do Agnaldo assim qual foi o outro que você chegou já mais se cascudo ali dentro? todos os outros todos os outros depois foi tudo tranquilo o Renatinho desse momento aí porque todo mundo tem curiosidade né o meu engenheiro eu sou meu sócio né tem alguma alguma curiosidade que você queira tirar com ele Renatinho? essa época era o que? era era oito canais já? dezesseis? não na na Odeon era dois depois foi para oito depois para dezesseis e depois para vinte e quatro aí eu peguei todos eles foi ficando melhor né foi ficando mais fácil de fazer né aí eu peguei a CBS também até falei pra ele pro Renato eu peguei a CBS com três canais que eu nunca tinha visto geralmente de dois era quatro tudo par né mas a CBS tinha três canais numa fita numa fita de um quarto de polegada que é um canal da direita canal da esquerda e um tinha um track só para gravar o centro no terceiro canal vem cá você me falou que você gosta muito desse álbum Ednardo né é me conta um pouco a história dele na verdade eu passei a gostar depois que eu ouvi o disco em casa durante a vou botar ele aqui a feitura do disco durante a feitura do disco não nada assim na hora ali você não sentiu que fosse algo muito especial uma música bem feita mas foi um dia em casa eu estava sozinho em casa e eu estava escrevendo lá o negócio e botei para tocar aí descobri o disco achei o disco bom tem outros assim que eu não lembro eu ouvia muito é o Ednardo Ednardo né é Ednardo 1980 1980 1980 é porque o meu Spotify aqui ó ele aparece 80 não tem nada tem só imã não esse disco não aconteceu nada é esse aqui você consegue saber qual deles é esse aqui qual esse não esse aqui esse não o de baixo esse Liberte esse aí que aqui está dizendo que é 2005 é um horror essa coisa de Spotify né de todas essas DSPs que mas um dia um dia isso aí vai normalizar é o que eu fico triste é porque assim essas informações se ele não vem aqui e fala e a gente não registra elas se perdem fica em 2005 e alguém vai achar daqui a 30 anos que esse disco foi depois do é muito doido isso mas parece que alguém me mostrou aqui ainda há pouco fui eu mas eu apontei é diferente aí você viu diferente aí que agora eu vi o disco mas 2005 que é esse aqui esse aí mesmo foi lançado aqui em 2005 né mas aí você não tem essas informações complementares qual uma música que você ama desse áudio pra gente desse áudio pra gente ouvir junto não tem nenhuma música assim então vou botar a primeira pra gente escutar junto vamos vamos se for gravado o que anos 80 acho que sim é pelos chimbros né a baby I come from another land baby you wanna hold your hand baby you wanna hold your hand yes we are two of a kind we are side by side singing and leaving all that you really want você lembra quem gravou esse disco não né quem era os músicos dessa faixa não não né esse disco foi gravado assim sem a produção porque parece que foi um disco só pra cumprir contrato e aí não teve esse muito muito cuidado né coitado ele que arregimentou ele que fez tudo cumpriu o contrato é porque quando o artista assina né tantos tantos discos aí ficou faltando um a gravadora não está mais interessada no artista mas ela é obrigada a gravar a entregar aquele disco e pra quem tá trabalhando junto você sabe que é assim deixa eu falar uma coisa isso aí tem que haver um desconto também porque eu posso esquecer alguma coisa entendeu as datas essa coisa não mas é normal eu não guardo hoje não guardo nunca só pegar uma que não seja muito louca essa música hein senhor Nivaldo essa é muito doida bem anos 80 bem anos 80 né e a capa é maravilhosa inclusive ele tá cantando em inglês né e agora em espanhol acho que teve uma hora ali que ele falou em inglês é acho que no início eu nem li sinceramente não tô lembrado dessa música não tá vendo não confiei no Nivaldo o Paulo Sérgio Vale veio aqui e falou a mesma coisa essa é minha essa eu não lembro depois que ele lembrou o Paulo Sérgio Vale que é muita música né eles passaram por muitos processos gravei ele também eu não vou de homem peraí deixa eu ver aqui pra tirar de pouquinho em pouquinho o Renato lá também faz esse nessa época vocês costumavam usar referência no estúdio músicas boa pergunta é usava muito por exemplo na nas produções do Miguel Plops que é geralmente Fever ele não gravava nada que não fosse calcado numa gravação porque gravava muita versão fazia muita versão mas ele pegava um exemplo do som que ele gostava e levava o disco pro estúdio uma vitrolinha tocava pro pessoal ouvir e fazer igual embora fosse outra música mas pelo som então ele usava referências de sucesso geralmente músicas que estavam em sucesso mundial e aí vocês como equipe ali tentavam chegar naquele som a gente tentava fazer igual baixo principalmente a parte de baixo que é uma das coisas mais difícil pedal de bateria que são as coisas mais difíceis de gravar e a gente fazia tentando fazer o mais similar possível e isso era um hábito nessa época mais do Miguel os outros produtores não faziam igual que eu saiba só o Miguel fazia isso aliás o Miguel eu quero muito trazê-lo aqui mas ele já me prometeu que ele vai já me avisou que vai vir então estou contando com isso vem cá você falou que gosta muito da música mineira que você fez vários álbuns do Beto Guedes me conta um pouco da tua relação com o Beto Guedes o que você fez com ele ali é uma relação quase de irmão de amigo de infância porque é como eu falei ainda há pouco a nossa relação com a música vocês ouvem a música já pronta já feita já testada já já suada já toda a gente a gente está fazendo isso suando na música e quando eu conheci o Beto a primeira vez a impressão que eu tive com o Beto foi o seguinte será que esse cara vai cantar vai querer cantar porque a voz dele você conhece ele? sim a voz dele fala tudo assim é muito particular né então e o Beto cantava e eu passei a ser fã do Beto cantando porque ele tinha uma coisa de muito engraçada uma vez levaram um jornalista para fazer uma reportagem com ele e isso já foi já agora quer dizer agora já era o Jorge Davidson e era o diretor da Odeon o Jorge disse assim pô Nivaldo quebra um galho para mim tem um rapaz aí vai vir entrevistar o Beto mas eu não vou não vou poder ir leva ele aí num bar aí para tomar uma cerveja e você faz esse meio de campo aí para mim aí eu fui com o Beto o Beto gostava muito de mim aí chegamos tinha perto da Odeon tinha um bar chamado um pé sujozinho chamado eu esqueci o nome agora essas são as mesinhas e tal já sentamos começamos a pedir a cerveja e tal aí o rapaz tirou o bloco dele bom Beto agora conta aí como é que foi esse relacionamento seu como é que vocês fizeram o clube da esquina não sei o que não sei o que aí o Beto começou a dizer olha uma vez uma vez a gente estava na praia a gente foi à praia com o Bituca aí o Bituca achou um dedinho de criança sabe e aí na areia aí ficou aí o cara rabiscou o que ele escrevia e estava ouvindo o Beto contar a história e aí continuamos conversando aí o cara bom mas agora Beto fala aí do do disco clube da esquina ah isso o clube da esquina começou né aliás começou na praia né porque na verdade eles fizeram repertório né numa praia no estado do Rio e aí mas nesse negócio que eu estava falando esse dedinho que o Beto encaixou aí o rapaz foi rasgou não mas eu quero rapaz ficamos à tarde e o Beto não disse uma palavra sobre o disco só falava no negócio da reunião dele na praia o cara estava bêbado já coitado porque eu estava tomando cerveja eu também já quase e não saiu nada e o Beto aquela voz dele só enrolando o cara não sei não conheço era um jornal de uma revista não ele só enrolando jornalista né pra não tocar não ele não estava enrolando coitado ele era assim mesmo ele deu um show né teve um show dele no Canecão e a minha esposa quis ir aí eu disse assim Marta não Canecão e tal ah você não quer ver o Beto não está com saudade dele e tal que ela gostava também a minha esposa trabalhou também na Odeon né isso quem conheceu e era do departamento artístico eu sei que nós fomos pro Canecão aí terminou lá um daréu de gente pra ir falar com o Beto aí a Marta falou assim vamos lá falar com ele eu disse assim não Marta não vou aí ó disse não mas você não fala que ele não está deixando entrar está barrando todo mundo mas se você disser quem você é bom aí eu fui pra lá tinha uma grade assim aí chegou tinha um rapaz que era da produção aí eu chamei aí ele disse assim ele me viu disse assim ué é você é Anivaldo eu disse eu sou eu eu quero falar com o Beto se você disser que vai dar eu fico mas se você disser que não dá eu já vou embora não vou ficar aqui não não claro que vai dar e tal aí foi lá falou com um cara que estava chefiando aí abriu lá a Portinhola nós entramos chegamos na sala lá onde estava 20 pra caramba 500 mil mulheres com gravador em volta do Beto aí eu cheguei a Marta vai lá falar com ele eu disse não gosto desse negócio eu estava evitando mas a Marta insistia aí eu fui batendo no braço dele ele fez ué ele continuou conversando não deu nem bola pra mim aí eu disse Marta aí eu não me conheceu ela disse claro você não bateu no braço ele olhou vai lá chama ele Beto aí aí eu fui batendo no braço dele tal ele olhou não ia mais porra aí largou todo mundo me abraçou saiu saiu do grupo me arrastou pra um canto abraçado comigo e não vai embora não que nós vamos tomar aí eu falei esse é o Beto dispensou toda toda aquele glamour pra ficar comigo você sabe que o Chiquinho sabe como que eu conheci o Chiquinho essa história eu vou contar sempre Chiquinho Chiquinho é fã do canal vê tudo eu acho que é o único cara que viu tudo aí ele me liga eu falo assim pô sou o Chiquinho de vendas sou fã do teu canal você tem que me convidar eu tenho que ir aí porque eu vou te contar um monte de história sei tudo trabalhei não falou nada ele me ele me enrolou muito aí ele falava do Roberto porque ele falou pra mim não porque eu trabalhei com o Roberto com o Timaia com todo mundo aí eu falei vem cá e como que foi trabalhar com o Timaia como que ele era ah o Timaia eu nunca encontrei não aí ele falou assim Chiquinho e o Roberto vem cá como que foi trabalhar com o Roberto nem conheço você sabe que eu nunca encontrei o Roberto esse é o meu problema é a minha decepção Chiquinho é um clibente não me enganou mas estou aí mas estou aí firme e forte eu trabalhei com o Roberto você trabalhou com o Roberto? trabalhei eu fui praticamente o primeiro cara a gravar o Roberto ele gravou uma música chamada Me Dá um Cigarro não tenho certeza mas acho que foi a primeira gravação dele no estúdio da CBS como que foi gravar com o Roberto é uma responsabilidade mas ele estava começando aí você já era cascudo não não era muito cascudo não mas mais do que ele foi até interessante porque ele me deve um dinheiro até hoje ele não deve porque ele não pediu eu que paguei o lance pra ele olha só eu trabalhava com Norival Reis e o técnico o diretor técnico da CBS onde não existia ninguém sabia eu não sabia quem era o Roberto Carlos eu só sabia que aquele cara era o diretor técnico da CBS como era o nome dele Lara não me lembro só pra eu não me confundir pra eu ficar maluco eu sou virginiano essa CBS entra em que linha do tempo aqui é entre a Continental e a IMI ou em que período não era Continental não era entre eu estava na Continental e o Lara que era diretor técnico da CBS foi lá e pediu Norival me emprestar que ele me emprestasse pra me fazer um horário noturno pra gravar com os artistas novos que estavam começando então você estava nos dois eu estava nos dois aí eu fui pra CBS e no primeiro dia que eu fui eu vi quem eu ia pegar Roberto Carlos pra mim eu não sabia quem era eu disse também que eu vou pegar um desconhecido eu sempre falo assim todo mundo quer ter o artista do lado o fã quer ter o artista do lado o técnico de gravação quanto menos artista do lado melhor quando o artista liga dizendo que não vai gravar porque está rouco vai ser maravilha então trabalho esse é o nosso trabalho embora a gente seja apaixonado pelo trabalho mas tem o desgaste muito bem então eu cheguei lá a CBS tinha um estúdio nos fundos era feita uma garagem botavam os carros tinha um bancão grande eu fiquei lá sentado daqui a pouco chega o Roberto aí chegou sentou aí falou perguntou você que é o Nivaldo ele já sabia quem ia gravar com ele perguntou com certeza alguém disse lá eu disse sou eu sim então nós vamos trabalhar juntos vamos sim tudo bem ficamos conversando aí ele disse assim está marcado para as 6 horas são 7 tanto e eu ainda estou aqui no banco sentado esperando ele estava reclamando isso e quem estava gravando até era o Baden Power aí ele disse assim por exemplo eu estou aqui no ramo eu disse assim então vamos fazer o seguinte vamos comer qualquer coisinha aí do lado ele disse não posso eu estou no ramo estou no ramo mas estou durando o kid assim mesmo com essas palavras aí eu disse não tem problema eu também não tinha muito dinheiro aí eu fui lá dentro do estúdio o Baden estava gravando eu peguei 10 pratas com o Baden o Baden me prestou 10 reais aí eu fui paguei o o sanduíche do Roberto aí eu tomei um chopp e ele tomou um conhaque parece não me engano paguei a despesinha lá que na época 10 reais dava só aí o pessoal disse pô você pagou um lanche pro Roberto Carlos eu digo paguei aí foi e gravei com ele aí foi tudo bem passado muitos anos eu estou na Odeon aí ele vai assistir a gravação do Aguinaldo Timóteo que eu estava gravando e a gravação era uma música dele chamada Os Brutos Também Amam até me lembro da música aí ele chegou ficou eu não falei filho na minha ele ali já famoso já famoso ele estava com a esposa dele como é Nisse né ele estava até apresentou pra gente a Nisse e ele chegou e eu não falei ô Roberto nada fiquei na minha bom vamos ver se ele daqui a pouco ele olhou e disse tô conhecendo você eu digo claro né se lembra aí eu falei pra ele lembra da música tal me lembro na época aí pois é acho que legal pô você não não antes ele fez uma pergunta quando ele viu gravar a base ele pergunta vai ser igual perguntou pra mim poxa esse técnico deve ser bom que é você que grava os filhos né eu digo sou então o som dos filhos é muito bom não sei o que não sei o que aí eu pensei cá comigo ele não me conheceu mas depois ele me conheceu aí eu digo me dá aquele trocadinho não falei nada não mas aí a gente conversou e tal ficou por isso mesmo depois nunca mais vi você que me falou que música boa é música boa música que não é boa não é música não é boa quando você viu ele cantar a primeira vez você sacou que tinha alguma coisa diferente ali o Roberto não nessa eu vim gostar do Roberto Carlos depois que nem eu nem me lembro caramba desculpe tô batendo aqui tá dando eu tava eu tava dormindo de ressaca na casa da minha irmã que eu morava com ela aí eu ouvi a música tava tocando e a minha irmã dizendo assim que música linda que música linda só quero que você não é não é não é aí eu fiquei maluco pela música também gostei e passei a gostar tudo do Roberto e aí você sabia que era ele já já sabia que era ele já famoso né depois disso é que eu fui encontrar com ele no chute da Odeon mas eu inclusive eu sou fã do Roberto até hoje pra mim é um monstro se tem um artista que no Brasil merecia uma estátua era ele não é mais ninguém chegou a gravar voz com ele depois que ele ficou famoso nunca mais foi só esse dia ele era ele tava começando na CBS tava tipo tanto é que eu fui pra lá pra gravar a gente que tava começando o timbre já era aquele? já mesma coisa afinadíssimo né é sabe não canta canta pra caramba que isso canta muito facilidade que ele vai pros agudos o timbre né afinação é a mesma coisa né o pessoal disse né Chico Buarque é bom letrista é bom músico mas cantando é uma droga é nada canta pra caramba dá uma voz linda eu acho timbre lindo né e que conta aquela história lindamente né é pra mim é o melhor timbre cantando as músicas dele é ele mesmo cantando é verdade tem gente que prefere as cantoras né eu amo as músicas cantadas por ele mesmo eu também eu sou fã do Chico cantor é uma história do Chico também é o seguinte eu sempre fui fã macaco de auditório do Chico Buarque sou até hoje embora assim eu acho que ele se enveredou muito pelo lado político e tal isso aí aquele aquele lirismo que eu sentia nele eu passei sabe aquela coisa né lírica né eu vi o Chico assim e eu era macaco de auditório fã dele aí um dia a Odeon jogava um futebol de artistas né lá no federal lá no aqui né isso em que ano cara já tinha o Chico Gode Pelada né é ele jogava ele jogava pela pela Poligrã então jogava quase toda acho que era quarta-feira toda quarta-feira tinha Odeon e Poligrã time da Odeon que maravilha de história tinha pelada uma gravadora contra a outra sabia disso Chiquinho sabia claro eu começava lá na frente ele tinha foto no meio no final eu ia pro gol e me esforçava você mandou uma foto pra mim o Chiquinho na pelada ele jogava bem não nunca havia eu nunca eu nunca joguei com os craques eu só jogava com os perebas nesse time da Odeon era Silvio César Paulinho da Viola às vezes o Aguinaldo ia o pessoal dos Fever o pessoal dos Golden Boys e quem era craque desse time aí? ninguém tinha o Silvio César era metido a craque mas o time da Poligrã era craque o Poligrã tinha gente boa era craque o Paulinho da Viola batia o Corne a bola não chegava no gol mas eu falava isso pra ele mas aí toda semana tinha e o outro time quem era? o outro time era Chico Buarque o pessoal do aquele quarteto como é? e o Caju ainda ia lá que era amigo do Chico pra fortalecer o time da Poligrã o Raimundo jogava nessas peladas porque o Raimundo diz que joga bola pra caramba ele diz que é craque era o pessoal do quarteto vocal não MP4 a galera jogava bem jogava você sabe que o Fagner diz que ele é craque aí o Guinga veio aqui e falou que ele não joga nada quem? o Guinga o Guinga falou que o Raimundo não jogava nada mas eu tinha uma peladeira eu cheguei antes do jogo começar eu tô no fui pro bar tava tomando uma cerveja não tinha ninguém aí chega o Chico aí o Chico eu nunca tinha falado com o Chico sempre fui fã dele nunca aí ele foi lá pro outro canto do balcão perguntou pra mim você veja tá boa tá gelada eu digo não tá muito não e tal eu fiquei pô o cara falou comigo e tal aí foi aquele negócio eu tô aqui ele tá lá pô vontade de conversar sou fã do cara mas tem aquele negócio daquela coisa da ética pô eu não vou rinhar o cara aí eu fiquei na minha ali tomando a minha cerveja ele demora sabendo que ia jogar com ele contra ele depois e depois eu tava eu tava produzindo o disco do Roberto Ribeiro e o Roberto eu disse Roberto vamos gravar uma música aí do Chico aquela aquela hoje o samba hoje o samba saiu esperando você quem te vê quem te vê aí o Roberto gravou mas aí ele ele sugeriu que chamasse o Chico pra fazer uma parte né e aí Rodion chamou o Chico Chico foi lá agora eu como técnico puta merda Chico Buarque vamos gravar o Chico Buarque rapaz eu fiquei tremendo aí eu tremi né tremeu mesmo tremi Chico Buarque vendo o Chico Buarque aí Chico Buarque fez a parte dele cantou chegou pra mim isso não me peça pra fazer porque eu não sei fazer melhor que isso ele falou assim ele falou assim mesmo não sei fazer melhor do que isso ainda mais com essa voz aí que o Roberto tinha uma voz muito bonita né que todo mundo gostava né aí foi o lance engraçado né eu ficar nervoso porque tava gravando Chico Buarque teve alguma outra situação assim que você ficou nervoso gravando um artista deixa eu ver junto com Milton né quando os dois cantaram não mas aí eu mixei aí ele mixou a mixagem já tem um negócio né porque todo artista tem um ego que não passa aqui né não passa ou passa? não passa o ego do artista é quer dizer ultrapassa ultrapassa é porque eu olhei aqui que é meio baixinho é pois é e mas só que ele quando ele entra no estúdio para gravar ele fica desse tamanho assim ele desaba né porque é onde ele tá mais vulnerável exatamente o cara vai botar a voz dele né num negócio que vai ficar todo mundo vai ouvir quantas vezes quiser então o quando você pega o artista que você já que já é como é que se diz um cara calejado e tal não é meu nome mas o novo o artista novo ele sofre pra caramba então quando quando eu no caso ele falou do Milton né Milton Chico eu já peguei o a mixagem eu não gravei porque já o o embate já é diferente do cara técnico que grava pro cara que mixa completamente porque o o cara que grava você tá ali fazendo mexendo o que o que mixa vai pegar aquilo tudo que tá feito e transformar né que tem um tem uma numa fase um negócio do Beto o Beto tem uma música Beto Guedes chamado Bandolim ele fez em homenagem ao pai dele que ele toca Bandolim né o pai dele toca Bandolim e ele toca também nesse disco né solo de Bandolim não tem voz mas foi tanto instrumento tanta coisa que na hora de mixar deu um um auê danado não saia de todo todas as fórmulas que a gente usou porque vamos botar aqui aqui mais alto e aqui baixo aqui a gente vai testando até chegar agora ficou bom vamos por aí vamos por esse caminho essa música não chegava porque foi o seguinte todo mundo bem típico clube da esquina todo mundo chegava e botava botava um som vou botar uma flauta aí agora vou botar uma guitarra e vai botando clube da esquina era assim o cara tinha vontade de botar e entrava e botava depois a gente vê como é que fica e esse disco do 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 essa música Bandolim do Beto que a gente diz assim arrumou a música não tinha arrumação não tinha como arrumar não tinha como arrumar aí o no segundo dia de mixagem o Beto virou pra mim e disse assim ele me chamava de Nivas ô Nivas vamos fazer o seguinte vou deixar pra sua conta eu não vou mais mexer nisso aí eu vou sair e tal aí voltou aí saiu aí eu disse bom vou ver o que eu posso fazer aí aquilo que eu gostava que eu achava bonito eu fui na verdade eu fui fazendo escolhendo as coisas que eu achava bonitas porque tinha interferências todas elas boas mas tinha algumas que você foi fazendo os milts ali né foi tirando aqui exatamente como que fazia o milts nesse momento você tinha que fazer em real time tirar soltar é é fazendo assim mesmo tem que ter dez dedos né que louco hoje no protúrgico você faz isso tranquilamente né maravilha mas ali ao vivo e a coisa e tem negócio passou já foi volta começa tudo outra vez até acertar até acertar todo mundo junto ali ó quando passar naquela parte você tira isso quando for ali né é só que eu tava sozinho né ele deixou por minha conta sozinho aí eu fui fazendo né aí ficou né quando ele veio ouvir ele ficou quase chorou de alegria então aí ele falou essa música soa e até essa é uma música que eu eu ouço também eu gosto de ouvir então vamos achar ela é Bandolim vamos achar ela pô que honra ter você aqui cara contando essas histórias falando sério emocionante pra mim é muito emocionante assim porque é algo que não tá em lugar nenhum não tem livro não tem lugar nenhum né é isso eu tava falando pro Chiquinho que eu tenho recebido assim através do convites através do do Facebook e tal pessoas pra eu dar um depoimento e tal aí uma vez eu tava falando o Amaro vamos ver se é essa aqui doidão hein essa é a minha doidão doidão A CIDADE NO BRASIL 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 Então você já está prevendo que lá na Mix vai te dar um problema, né? Vai dar problema. Está muito grave junto, aí vamos diminuindo o nome. O maestro pegava a parte de fazer assim, na mesma hora. O cara podia, Lírio Panicali, que era um cara... Quantas vezes o Lírio Panicali arriscou o arranjo depois de eu ter falado, né? Eles respeitam, né? Com certeza, os caras não são vaidosos, né? Eles já sabem o trabalho deles, né? Então você só sabe que aquilo ali, eles estudaram, se prepararam para escrever música. Mas agora a música está sendo usada, não é? Ela está sendo gravada. Então existem pormenores na gravação que avisam que você não deve fazer aquilo, porque aquilo só vai causar transtorno depois. E eles, na mesma hora, arriscavam aquela parte ali, corrigiam, não botavam. Falavam, faz taxa aí, não tocar, né? Dos produtores que você trabalhou, assim, porque nessa época tinham várias hierarquias, né? Qual foi o que mais te impressionou por competência? O Máriozinho sempre falou que o produtor é para mandar comprar café para o artista. Ele era o produtor, né? Mas ele falava sempre isso. Os produtores, assim, que tinham me impressionado, como o Renato Corrêa. Renato Corrêa, queridíssimo. Renato Corrêa é... Engraçado, não é o mais vai-da-lado, assim como o produtor, mas dentro de estúdio ele funcionava. Funcionava muito. Funcionava, porque ele na hora, musicalmente, ele pegava o violão e mostrava. É assim, assim, assim. E na hora que ele ouvia, ele sentia que aquilo estava encheu, mas ele funcionava. E o Miguel, como que era trabalhar com o Miguel? Não, o Miguel já é mais, como eu falei, referência, só tudo copiado. No bom sentido, né? Sim, sim, de partir de um lugar, né? Exatamente. Porque eu acho que isso passou a fazer muita parte do que a gente faz nos últimos... Exato. Quando eu entrei na indústria da música, a referência sempre foi uma coisa bastante usada. Então, eu acho que a gente podia por esse caminho. Ou pra tentar chegar naquele som, ou pra dar início a uma ideia de arranjo. Eu acho que pode ser incrível mesmo. Porque o negócio do arranjo, né? Diz que o arranjo é a roupa da música, né? É o que veste a música, né? E eu sinto saudade disso, eu sinto falta... Dos grandes arranjos, né? De você ver, você sentir... Como é que é? Os músicos sentam, aí o maestro baixa a mão, o naipe, depois vai lá, passa o outro naipe, o naipe de cada vez, né? Passa os trombones, as cordas agora, você tá ouvindo, ajustando tudo. Mas você não tem ideia do tudo junto como funciona. Só o maestro sabe, né? Ele sabe. Ele tá ouvindo tudo. Aí, quando você ouve, eu ficava... Isso aí me deixava... Uma coisa que eu ia muito no municipal, uma coisa que me deixava, assim, entusiasmado, assim, curtindo, era quando a orquestra está afinando, que o Spala dá o Lá, o Lá Fundamental, o 440, dá na nota dele, no violino, que o Spala é o primeiro violino, né? Aí todos os músicos pegam os seus instrumentos e começam a afinar. Cada um tá numa afinação, então você ouve uma zorra. Aquilo ali, aí eles vão afinando. Aí aquilo vai fazer assim. Aí fica num só. Pô, essa coisa... Não é que todo mundo que observa isso, né? Mas é como você disse, no caso do estúdio, o técnico, não sei se todos, mas eu pelo menos vou observar essa afinação, eu quero ouvir a afinação. E quando é esse negócio do arranjo, você hoje não vê, você acabou isso, né? Porque com o multitrack, vem um de cada vez e grava, assim. Depois você vai ouvir a hora de mixar. Mas aquela emoção de ver a banda toda tocando ao mesmo tempo, ao vivo, né? Com o arranjo escrito por alguém, né? Eu, quando eu pegava... Eu ia gravar, a primeira coisa que eu olhava, isso parece pedantismo, mas não é não. A primeira coisa que eu olhava era a grade, ou seja, a partitura do maestro. Eu não sei ler música, mas eu, pelo amontoado de notas que tinha ali, eu sabia se ia ser um arranjo embolado ou não. Se ia dar bom ou dar ruim. Exatamente, porque como é que é a grade? É uma página, tem o nome dos instrumentos, e aqui, onde ele começou aqui, geralmente aqui, toda a base começa, que é a introdução, né? Piano, baixo, bateria. A partir daqui, começam a entrar os efeitos. Então, eu olhava e eu já sabia se... Se era muito borrão, assim, se foi nota demais, né? Nota demais, nota demais, isso aí, todo mundo... E aqui, quando todo mundo ao mesmo tempo, nossa senhora... Isso vai dar ruim na mixagem. O ponteiro vai quebrar. Não, isso aí eu como técnico, né? Não da mixagem, não. Não, mas você já prevê que na mixagem ia dar problema, né? Vem cá, dois... Porque quando eu comecei a trabalhar com música, fim dos anos 2000, né? Então, essa figura do arranjador, porque os discos eram mais baratos, né? Era outra indústria, esse arranjador já era um luxo. Então, eu acho que é muito isso que você sente falta. É o produtor que chama os músicos e se faz esse arranjo coletivo, né? É, não tem... Na verdade, não tem arranjo. Começa um experimento. Vamos botar isso, vamos botar a guitarra aqui, vamos botar as coisas básicas. E muda mesmo, né? Como a música é feita. Você sente, você ouve uma gravação hoje, mesmo que seja uma gravação elaborada, você sente, sabe, aquela coisa do conjunto, do contato, quase, chega a ser quase visual e você sentir, né, que não tem... Uma coisa é você juntar um grupo de pessoas pra tocar, outra coisa é você pegar aquelas pessoas, as mesmas pessoas com a mesma qualidade, mas tocando uma de cada vez, né? Mas você sabe que as gerações novas, por conta do streaming ter tudo, né, pra escutar, você vê que esses discos antigos cada vez tem mais jovens ouvindo, né? É, inclusive eu já ouvi qualquer coisa a respeito. Porque eles começam a botar o fone e entender que é diferente. É verdade. Né, então tem grandes discos clássicos, a gente tá falando aqui do Clube da Esquina, que a gente vai entrar nele agora mais profundamente, é impressionante a quantidade de jovens que tão descobrindo esse disco todos os dias e entendem que tem alguma... Não entende o porquê, o que que é exatamente, mas quando bota num fone e a gente tá começando a ter o consumo... Ao mesmo tempo que a gente tá consumindo música em bolotinha, que é terrível, né? Voltamos a escutar música quase mono, aquele negócio pequenininho, muita gente usa naquela bolinha que é a menorzinha. Tem também essa volta da moda de ter um bom fone. Então você tem gente consumindo de todas as formas possíveis, né? Então eu acho que essa diferença começa a ser notada, mesmo que de forma intuitiva, né? Pro engenheiro de som hoje é uma loucura, porque ele tem que mixar sabendo que as pessoas vão ouvir de 50 maneiras diferentes, né? Vem cá. Desculpa. A gente vai voltar aqui pro Clube da Esquina, eu só queria explicar pras pessoas, tem uma galera nova que assiste o canal, né? Essas hierarquias eram muito diferentes. O Mauro Mota veio aqui e explicou como que funcionava, né? Nessa época você tinha o cara que contratava o arranjador, né? O arranjador escrevia, escolhia os músicos... Conta como era essa hierarquia pra gente contrapor o que eu acabei de falar de como tá sendo feito hoje em dia. E quer que eu fale como começar antes do... Pode ser. A partir do momento o cara fez a música, ele fez a música com a caixinha de fósforo dele, aí, evidente que teve um trabalho, ele já começou, o trabalho começa aí na hora que o cara está compondo, né? A gente começa a raciocinar a partir da gravação, mas acho que tem que dar um enfoque também, o centro está compondo, ele está fazendo a letra e a música ao mesmo tempo, vamos dizer que seja o que faça a letra e a música. Ele faz a letra, que tem aquela pergunta, o que é mais difícil, fazer letra ou música? Ah, eu acho que pra quem tem facilidade de fazer a letra, a letra é mais fácil, né? Pra quem tem facilidade de fazer a música... Não, pra quem tem facilidade de fazer os dois, os dois são mais fáceis. Mas, por exemplo, você botar letra numa música é mais difícil do que você botar a música na letra. porque você tem que... A música, ela já está feita com a sua divisão e essa divisão não tem... Ninguém vai corrigir a maneira como você divide a melodia e ninguém vai corrigir a sua melodia porque ela é assim. Agora, a letra, você, além de encaixar a letra nessa melodia, você tem as palavras que não podem... Elas têm que ter a... Por exemplo, a letra, a música é assim. Você não pode botar assim. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Não pode, porque não cabe dentro daquele negócio. Então, você tem que fazer esse... Você tem que achar uma frase pra esse... Então, é mais difícil de você, porque além de você criar a letra, tem a poesia. Porque você não pode botar uma letra que não diga nada, tem que dizer alguma coisa. E ainda, complementando, tem a questão da sonoridade das palavras, que ainda tem isso, né? Ainda tem isso, é. Já a melodia, não. A melodia, não estou dizendo que é fácil de fazer música. Pelo contrário. Mas a música já é uma coisa de... É o sentimento que você põe pra fora. Ninguém pode corrigir o seu sentimento. Se você pensa... Bem que pode chegar e dizer que isso está errado. Não existe isso. É isso que é a música, né? Mas já a letra, não. A letra você corrige. Então, por isso que eu acho mais difícil fazer. E aí, quando esse artista chegava com essa música no estúdio, né? A gravadora contratava, aí entra a figura do arranjador, né? Não, pois é. É que vamos lá. O cara... O compositor fez. Aí, como? Ele vai fazer... O que adianta ele gravar? Ele fazer uma música bonita se não gravar, né? Ele faz com a intenção de gravar. Você está falando de um compositor que ele é intérprete também ou de um compositor que não é intérprete? Não, um compositor que não é intérprete. Ah, então tá. Ele só quer a música dele ser gravada. Então, porque eu também falo isso. Não adianta você fazer uma música ou qualquer tipo de arte e ficar só pra você. Ela tem que... É a mesma coisa daquela plantinha que nasce num bosque, sabe? Que ninguém penetra, que ninguém vai. Ela nasce, morre e ninguém sente seu perfume, ninguém vê sua cor, ninguém... Quer dizer, é uma coisa... É uma obra de Deus que ninguém tomou conhecimento dela. Ah, você faz uma música que fica escondida, então tem que gravar. Aí, o que ele faz? Ele pega essa música, mostra pro intérprete. O intérprete gosta da música. Isso antigamente. Agora não é mais assim, você sabe. Ele... O intérprete gostava da música. Aí chegava pro diretor artístico dele e dizia, eu vou gravar essa música. Aí o que ele fazia? Pedia ao compositor pra ir cantar a música, porque não tava escrita a música ainda. Aí o maestro escrevia a melodia, a música já ficava no papel. E depois que ele escrevia a melodia, ela ficava lá guardada. Depois ele vai fazer o arranjo nela. Aí, nessa hora é que entra, chamar o arranjador, né? Chamar o copista pra copiar e o arranjador pra fazer o arranjo. Aí depois entrega pro funcionário da gravadora, arregimentador, chamar os músicos, né? Era assim que funcionava. Hoje não, o cara entra no estúdio e diz, onde é que eu sento? Aí já começa a fazer a música. Faz uma grande diferença. Desses arranjadores, qual que mais te impressionava? Dos que você trabalhou, assim? Ou um arranjo em especial, quando você ouviu sendo tocado na tua frente, você gravando, você falou, meu Deus, coisa linda. Bom, os arranjadores, muitos, né? Adamé Zinhato, Gaia, Liro Panicali. São pessoas que já não são mais aí, né? Estou citando, né? O próprio Nelsinho, muito bom arranjador. Eu, Miro de Odato. Acho que todos os arranjadores que eu trabalhei, Nelsinho... Eram muito bons. Eram muito bons. Não tem nada assim, questionar nenhum deles, né? Mesmo eu não tenho conhecimento musical suficiente para... Mas você lembra de um que quando você ouviu, você falou assim, que tenha te marcado pela beleza, por ter te surpreendido, assim? Na Guerra da Mésia, na Sinfonia do Rio de Janeiro. Uma sinfonia que ele fez para o Rio, em quatro movimentos. Eu fiquei impressionado. Achei bonito pra caramba. E quase todos, assim, que eu ouvi, todos os arranjos que eu ouviu. Eu gostei, não tem nenhum zique, arranjo horrível. Acho que nunca aconteceu isso. Nessa época tinha tempo, né? Eram pessoas muito brilhantes trabalhando, né? Não, com certeza. Pela música, né? Olha, vamos falar do Clube da Esquina. Você falou ali do Beto Guedes. Eu quase que te puxei. Me conta como que tudo aconteceu. Pra você, pela sua ótica. É que tem o Chiquinho ali que também presenciou isso aí também. Mas aí depois a gente pergunta pro Chiquinho pela ótica dele. Ah, ele... Ah, Chiquinho. Vocês viveram a mesma coisa em lugares diferentes, né? Acho que é a coisa mais rica. Pretinho, bota ali no close, no Chiquinho, no Renato, no Marquinhos. Acho que a coisa mais bonita dessa história, que o acervo vai sendo contado, é você escutar a mesma história por pontos de vistas diferentes, né? Exatamente. E as pessoas vão ter a possibilidade de juntar as peças, né? Acho isso lindo demais. Você quer falar alguma coisa, Chiquinho? Não, é que, por exemplo, quando a gente estava vindo pra cá, o Nivaldo falou, Pô, eu tô indo em consideração a você, mas o que eu fazia não tem mais interesse. O que que eu vou contar? Eu disse pra ele, você vai contar aquilo que a nova geração não sabe. Um disco com um álbum duplo, dois discos, numa embalagem antológica, histórica, e que faz 50 anos e faz sucesso no mundo todo. Então, esse homem, junto com dois amigos, dois colegas de trabalho, gravaram, foram responsáveis pela gravação no estúdio desta obra-prima, de captar a voz do Milton, de captar o louco com o violão. Isso tem que ser contado. Nivaldo, vem aqui, me dá a mão aqui. Você tem a noção da grandeza disso? De tudo que você fez? Eu não tenho, não. Eu acho um disco lindo e tal, mas... Não, mas eu não tô falando só do Clube da Esquina, a gente tá falando de toda uma obra de discos que você registrou, que você tava ali. A gente tem que enaltecer mesmo. Não sei, desculpa, eu não sei mensurar isso, não. Fica assim, difícil pra mim. Não sei, eu acho que eu fiz o meu trabalho e não tô querendo, não é falsa modéstia, não, eu tô falando o que eu realmente penso. Me conta, então, tudo que você tem de registro na tua cabeça do acontecimento desse álbum. Bom, o que eu sei, na época, é como eu já disse a você, depois que você ouve a obra pronta, você tem uma maneira de interpretar a obra, de gostar ou não gostar. Agora, você vê fazendo, já é diferente, porque você não sabe o que vai acontecer. O que eu sei é o seguinte, que foi um esforço sobre o mano do Milton fazer esse disco com da esquina. Ninguém na gravadora, pelo menos, as informações que eu tive na época, estava interessado. Eu falei do tênis do... Do disco do Loboas. Do Loboas, que eu ia falar sobre isso. Esse tênis, eu não tenho certeza se a intenção foi essa, mas uma das coisas foi muito comentada quando começaram a entrar no estúdio, eles disseram assim, quem são esses garotos, todos eles de tênis sujo, houve esse comentário dentro do estúdio, pelo menos na área do estúdio, na área geral da Odeon, eu não sei, mas dali, naquele cubículo ali chamado estúdio, era o que os funcionários comentavam, quem são esses garotos cabeludos de tênis sujos, né? Então, eles invadiram o estúdio. Eu não sabia quem era quem, eu via, eu sabia que eu tinha prática do que eu ia fazer, eu conhecia o meu trabalho, mas eles não conheciam o trabalho deles, eles sabiam, eram músicos maravilhosos, mas eles não tinham aquela experiência de estúdio, eles foram pegos de surpresa também. Só que dominaram de tal forma, sabe, esse temor que eles pudessem por acaso ter, que o resultado foi o que se viu. Depois que eles tomaram conhecimento, se consideraram senhores da situação, aí surgiu, foi o resultado do trabalho. Porque na época mesmo foi surpresa para todo mundo. eu acredito que até para eles, porque como você fala, a gente está vendo os semblantes de alegria, de insatisfação, isso aí não ficou bom, não ficou como eu queria e tal. Todas essas coisas aconteceram. Você lembra de situações assim, de você gravando na mixagem, tipo, que você fala, pô, isso aqui eu achava que ia dar certo e não deu, ou coisa, você falou, pô, acho que não sei se isso aqui vai dar certo e no fim ficou lindo. Você lembra desses momentos? Eu só quero lembrar que o Clube da Esquina, que foi feito em Multitrack, foi mixado, não teve muito isso, porque quando foi para a mixagem, o trabalho já está feito e tal, e todo mundo participa. O primeiro, o Clube da Esquina mesmo, Loboge e Milton Nascimento, acho que é Milton Nascimento e Loboge, o nome do disco, foi feito em dois canais, quer dizer, não teve mixagem, foi tudo, daí o disco ter sido considerado, esse clamor todo pelo disco, pelo menos em relação a mim, é por ter feito isso, esse cara aí é o Nivaldo que gravou o Clube da Esquina em dois canais, quer dizer, porque foi feito em dois canais, foi tudo ali, pumba, não teve maestro baixando, todo mundo tocando, vamos agora, passa a música e tal, tem uma música chamada, deixa eu ver se eu me lembro qual é, eu acho que é Clube da Esquina, não sei se é um ou dois, é um que é, desculpe a voz. Você guarda todas as melodias, né? Eu sei que essa música, ele, o Milton parece que começa, pega o violão e vai ao estúdio da Odeon, tinha um estúdio, né, o piano e tal, a bateria, e tinha feito um palcozinho baixinho, que tinha um podem, um rebatedor, ficava assim, que era pra gravar violão, porque o violão ficava protegido, o Milton, sem ninguém saber, foi pra lá, pegou o violão, foi pra lá e começou a tocar, e aquele violão do Milton assim e tal, e ninguém sabia, todo mundo ali, cada um e tal, daí de vez em quando ele estava, silêncio aí, silêncio aí, e tal. Aí, vamos gravar, ele gravou só o violão e voz, né, acho que é essa a faixa assim, aí depois foi botar os ritmos, as percussões, aí cada um pegou um, eu armei tudo lá pro microfone, né, aqui isso, aqui, 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 não sei o que, cada um fez o que quis ali, e depois, então, a gente fez três playbacks, né, porque, tecnicamente falando, cada vez que você faz um playback, você perde a qualidade, acrescenta ruído, a relação sinal ruído, né, então evita ser o máximo, fazer uma senhora que não tem jeito, só tem uma fita, então põe tudo naquela fita, agora tem que pôr mais coisas, só fazendo com o sistema playback. Aí, depois teve, o último foi as cordas, quer dizer, foi o tipo da coisa que não teve projeto, pelo menos, a aparência que deu foi essa, de repente na cabeça do Milton tinha, mas... De tá tudo aqui, né? É, mas na, na, pra quem tá vendo, não teve, foi tudo, vamos embora, vamos tocar e todo mundo toca. E a gravadora sem interferência nenhuma ali dentro do espaço? Não, 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 não tinha, não, de vez em quando o Milton Miranda, que era o, era o diretor artístico, que era uma pessoa, né, de, assim, de um, de um viver bacana em relação às pessoas, né, ele tratava todo mundo bem, assim, um cara carinhoso, sabe? E ele, de vez em quando, dava uma entradinha lá, e tal, e tal, mas, não, ele, eu achei quem sabe, ele, ele ouvia o disco depois de pronto. A única coisa que ele fazia era montar as faixas, essa vai assim, primeira, essa vai segunda, assim. Fazer a ordem. Fazer a ordem do disco, que é uma coisa, parece fácil, mas é difícil. E ele era craque nisso, mas não em referência, assim, de chegar alguém para dizer, faz assim, faz assim, faz assim, não. Ficou por conta da garotada mesmo, né, sob o comando do Milton. E aceitavam sugestões. Por exemplo, tem uma música chamada São Vicente, que é uma das músicas que eu gosto, porque, inclusive, tem uma interferência de arranjo meu aí. Coração americano, acordei de um sonho estranho, um gosto, vidro e corte, um sabor de chocolate. E o comando, acordei de um sonho estranho, um gosto, vidro e corte, um sabor de vidro e corte. Coração americana, acordei de um sonho estranho, um gosto, vidro e corte, um gosto, vidro e corte. Estava em sangue estende As mulheres e os homens Coração, almeio, carne O sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro amorteceu Enquanto se esperava Eu estava em sangue estende Enquanto se esperava Essas percussões aí Normalmente num arranjo prefeito O maestro chega e escreve, arruma tudo que vai Aí eu não sei, o que vai aí? Vou pegar isso aqui E a gente saia gravando Ficou bom? Ficou? Não ficou? Vou fazer outra vez Não troca então esse instrumento mesmo desse, tá muito barulhento? E tudo assim no papo, né? Você lembra o que você usou, por exemplo, de Mickey Para gravar a voz do Milton? De microfone? Microfone? É... Tá ouvindo esse sino aí? Sim Eu vou contar uma historinha desse ano interessante Mas o microfone era o Neumann 1-47 Isso aí eu não esqueço mesmo Que era o microfone que a gente usava para a voz Que eram os microfones da Odeon Era o Neumann 1-47, o Neumann 49 E o AKG Que eram os microfones dos metais Mas o seguinte... Esse sino aí no final Esse sino... Esse sino aí é uma... É uma... É uma história... E... Vamos para São Vicente Cidade... Eu casei Fui morar em São Vicente Fui morar... Passar a lua de mel em São Vicente E o que que acontecia? O... Não, não, não... Minto... Não fui caseir aqui nada Não casei ainda não Eu tinha uma noiva Que mudou... Se mudou para... Para São Vicente Eu... Aqui no Rio E eu todo fim de semana eu ia para São Vicente São Vicente lá... São Paulo, né? Litoral de São Paulo E quando eu saía da casa dela Nessa época não tinha ônibus direto para o Rio Eu tinha que pegar um ônibus para São Paulo Para de São Paulo pegar um ônibus para o Rio Então quando eu ficava na fila do ônibus Para sair de São Vicente para São Paulo Era... Geralmente era por volta de... A hora que estava retornando seis horas e tal A igreja local lá tocava um sininho Pim... Pim... E tudo bem Até aí morreu o Neves Muitos anos depois eu estava... Eu estou gravando essa música São Vicente Aí quando acaba... Na minha cabeça São Vicente não era essa cidade fictícia aí Que eles têm na letra, né? É uma... Para mim São Vicente era a São Vicente Lá a cidadinha que eu ia, né? Aí eu pensei que era comigo Pô, podia ter um sininho aí nesse final Que era o sino que eu ouvia lá, né? Aí eu cheguei para o Wagner Que era o arranjador Sim Eu disse... Vai, Wagner Tem um sininho... E eu tinha visto que a Odeon tinha gravado uns dias antes E tinha alugado ou pedido emprestado a catedral Catedral é um instrumento Não sei se você já ouviu falar com isso Não... É um instrumento chamado catedral mesmo São uns tubos Que você bate com uma baqueta de... Acho que é de madeira E ela dá o sino... É o som de um sino É que é usado em orquestra sinfônica, né? Tem até o carrilhão todo De todas as notas E tinha na Odeon Que eu tinha pedido emprestado ao Teatro Municipal Tinha um carrilhão lá que era... O Wagner disse assim Tem aí? Eu digo tem, mas vamos ver se a nota é... Tá na nota da música Pô, não deu outra, né? Aí ele botou lá bem... Bem... Foi assim que entrou esse sino? Foi assim que entrou esse sino E o Wagner comprou a tua história? Comprou E a turma gostou? Pô, todo mundo gostou, né? Porque ficou um negócio... Ninguém entendeu por que tem um sino Mas sei lá Tem alguma outra que você tem uma lembrança assim? De histórias bonitas? Pra contar pra gente? Tem uma história bonita de dar lágrimas Mas não tem assim... Não é do Clube da Esquina Não, mas do Clube da Esquina O que que você... Ah, não, do Clube da Esquina Sim, dessa... Tipo essa aí Que eu saiba assim Acho que não tem não Que mesa que vocês usaram pra fazer? Olha aí, ó... Veio a voz de Deus lá Renatinho perguntou com que mesa vocês fizeram Não, eu já disse isso aí Foi a mesa do... Uma mesa era um... Isso aí é do disco 1 Do primeiro disco, né? Foi em dois canais Era... Era uma mesa montada Era... Era a metade dela Era um mixer Ampex E a outra metade Era uma mesinha inglesa Que tinha lá Que eu nem sei qual era Ah, ok... Era essa aí então E... A máquina era o que? Ampex 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 E... Era um... Porque... Porque... Até hoje, por exemplo Essas... Essas percussões aí Elas estão... Não parece que foi feita em dois canais Parece que foi gravada assim Só as percussões Cada instrumento ali não Foi tudo dentro do estúdio Junto com o ambiente O que a gente chama Som de ambiente Aquele som que tá no ar Que ninguém tá fazendo Mas que... Que tira... É a falta de presença, né? Porque você, por exemplo Você grava... A minha voz tá sendo aqui Quem a gente tá ouvindo tá... A única coisa que tá interferindo É esse... Essas moleculazinhas de ar aqui Agora... Se o microfone estiver lá O que o microfone capta Além de captar A minha voz mais baixa Capta também A flutuação do... Do prédio, né? Que... O ouvido humano não... Você não percebe Mas existe, né? Tá no ar E... E essa questão da presença, né? De você ouvir os instrumentos Como se tivessem sido gravados ali Não foi... O microfone assim... Todo mundo em volta Qual era o microfone que você botou de over ali? Isso aí era um... Era um... Era um AKG Assim... Circular, né? A gente põe... Pode botar pra um lado, pro outro E então em volta E botar ele de um pezinho assim no chão E fica todo mundo em volta É como gravava com as... Manai, por exemplo Esse pessoal que... Que tem aquele painel de... De percussão Que... Cabeça de boneco Reco, reco E tal Pega um, toca Pega outro, toca E você põe um microfone só E os instrumentos ficam em volta E como que era o Wagner nesse processo Dessa loucura toda Todo mundo dando ideia? É... Ele aceitava Ele... Perfeito Com certeza ele sabia que... Embora ele... O Wagner é um doce, né? Uma pessoa... Mas ele nunca... Às vezes tinha uma discussãozinha entre eles lá Não faz isso, não faz, não faz, não vai dar Mas... No fim... Optavam pelo que desse seu A ideia melhor é que prevalecia Bem democrático Bem democrático Pela qualidade final do produto, né? É... Entravam no consenso Ô Chiquinho Você em 72 estava trabalhando Na loja de disco Numa loja... Na loja de disco Então me conta assim Como que foi a chegada desse álbum duplo Pela perspectiva da pessoa que trabalhava na loja de disco É... E eu ainda tenho... Ainda tenho uma coisa que vai ajudar Eu era o comprador da loja Que eu já era gerente Lembra da minha história lá? Eu era o comprador da loja E nós tínhamos um certo receio de comprar álbuns duplos Por tudo que nós estamos falando O vendedor da EMAI chegou lá da Odeon Com um álbum duplo e disse Isso aqui... Honra seja feita Isso aqui vai ser um acontecimento Daqui a anos nós vamos falar desse álbum Então esquece que ele é um álbum duplo E olha... Com um olhar... É um grupo... É um grupo de jovens lá de Minas Eles estão numa... Eles alugaram uma casa aqui em Piratininga O cara sabia o que estava vendendo Lamentavelmente não consigo lembrar o nome dele Me perdoe... Não está mais entre nós Mas eu não consigo lembrar o nome dele Mas você como comprador pensou assim, né? Imagina... Porra... Tudo bem, vai ficar pra sempre Mas eu não posso me estocar Porque se eu me estocar e não vender É isso? Perfeito... Esse é o primeiro ponto Segundo ponto O garoto custava 15% do salário mínimo Como é que eu ia vender aquele disco? Porque eu compro e tenho que vender Mas era Milton Eu gostava do Milton Gostava de Travessia O garoto vinha num processo Os outros Lobojas Eram desconhecidos Eram amigos dele E aí o vendedor me contou a história toda Que ficaram numa casa e tal E que ele precisava vender o disco Comprei um pouquinho lá Comprei uma quantidade Não vou lembrar agora E aí fui ouvir Porque eu tinha esse procedimento Eu ouvia tudo que eu ia comprar E eu pirei Nada Será Como Antes Trem Azul São Vicente Eu falei Gente, o cara tem razão Isso aqui tem alguma coisa Mas comprei uma quantidade E o disco foi Claudicando Por incrível que pareça Claudicando só traduz que essa eu não conheço Claudicando vendendo devagar Claudicando 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 também E aí eu falei Caramba, mesmo tendo acreditado Fiz bem E não ter comprado muito Porque eu tinha uma responsabilidade Com o dono da loja Só que O disco foi Ele nunca Esse álbum Nunca saiu de catálogo Clemente Esse álbum Ele virou Um ícone Por conta Desse histórico São 21 canções Que você escuta De cabo a rabo E não se cansa de ouvir Só que Lá em 1972 No momento em que a música Estava confusa Brasil deixa o âmbio Aquela confusão toda Foi complicado O disco demorou A engrenar A engrenar Demorou mesmo Você por acaso tem a lembrança De que faixa a gravadora Trabalhou Ou se trabalhou Ou se não trabalhou Nada será como antes Nada será como antes Tem azul A gravadora Trabalhou quatro músicas Ela foi Uma atrás da outra E Claudicando São Vicente Não foi trabalhado Pela gravadora São Vicente virou Um ícone Virou um hino Nas universidades Pelos universitários Você na gravadora Sentia que era um disco Que eles entendiam Que era difícil De ser vendido assim? Eu sabia disso Porque Eles tiveram dificuldade O Milton teve dificuldade Não mirando O Milton Nascimento De convencer a direção Da gravadora A fazer o disco O disco Não foi bem visto Não acreditavam Ninguém na gravadora Acreditava no disco E custou Bastante acreditar E custou, né? Eu pesquivei Eu pesquisei tentando Descobrir qual foi A tiragem inicial Mas não aparece no Google Em lugar nenhum Foi bem pequena Pequenininha, né? Foi bem pequena E aí, só pra concluir Anos depois Eu fui pra faculdade Porque você sabe Eu trabalhei Depois estudei O disco E eu O disco tá lá Na prateleira da loja Vendendo devagar Mas tá lá Nunca saiu de catálogo E aí conversando Com o pessoal O trabalho faz o quê? Aquele conhecimento inicial Aí eu trabalho Numa loja de disco Caramba Tu vende Clube de Esquina Eu falei Vendo Não só Clube de Esquina Vendo o Roberto Carlos Vendo um monte de disco Cara Você já ouviu Você já ouviu o disco Clube de Esquina? Óbvio Sabe qual é a música Que a gente gosta? Eu falei Eu não sei Eu tô chegando agora São Vicente Essa música é um ícone Aí a gente ia em reunião Choupada Dos colegas da UERJ Milton era trilha Milton Virou Virou Uma coisa meio linda Cinco anos depois E aí Eu já gostava de São Vicente Eu já apaixonei Aí foi pra minha playlist Sabe qual era a playlist? Era a fita A fita cassete Pra tocar no carro E o disco na vitrólega Era a playlist da nossa geração Era a playlist da minha geração Da sua e da minha também Era o meu playlist Era a fita cassete dele também Então nada acontece por acaso A sua também né Nada acontece por acaso Qual é a que você mais ama desse álbum? Desculpa Vai Renato Olha Aí Não tem como a gente escolher uma né Porque É a obra né É a obra É completa Qualquer coisa que você A introdução da música Já te remete Ao clube da esquina Então eu vou fazer a pergunta de novo Eu quero que você escolha uma música Pra gente escutar E ele Contar histórias Eventuais que existem Em torno dessa música Chiquinho uma Marquinhos uma Renatinho uma O trem azul É a minha também Vamos ouvir ela aí Você O que você lembrar Dessa música Você conta pra gente Tá? Jesus Cristo É muito lindo É muito lindo O som disso me volta Eu sou eu É aqui tem o solo maravilhoso do 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 New York Que loucura isso Coisas que a gente se esquece de dizer Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol na cabeça O sol pede o trem agir Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Chegando pessoa Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pede o trem agir azul O sol pede o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça O sol na cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se usava fone, o som deles era um monitorzinho dentro do estúdio. Ah, tipo aqui. É, tipo aqui. Não estava todo mundo de fone. Não se usava fone ainda. Se usava, já existia, mas nessa questão aí, porque ele se sentiu melhor, assim, sei lá. Ficava todo mundo assim. Botava a mão aqui e cantava. O que mais você lembra dessa faixa? É o solo, né, de guitarra que foi comentado na época, mesmo no dia da gravação. Acho que foi o Tuninho Horta. Eu não me lembro, o guitarrista, quem foi. Mas acho que foi o Tuninho, sim. E queria fazer outra vez, mas não deixaram. E você gravou todas as músicas com um setup parecido de microfonação? Como? Você gravou com o mesmo setup de microfonação a maioria das faixas, assim? Ou você foi mexendo música a música? Ah, não. Mexe música a música. Tem que mexer. E como que foi essa? Você lembra um pouco de como o microfonou as coisas? Não, porque essa música aí, ela não é pesada. É uma música, então, não tem muito problema de vazamento, não tinha problema de vazamento. E não tem muitos componentes, né? Muito áudio misturado, tem um negócio tranquilo. Foi água com açúcar. Água com açúcar? Eu acho lindo, assim, porque eu também não consumi isso no tempo real. Eu fui conhecer isso adulto, né? E eu botei a primeira vez no fone, era a coisa da ambiência desse álbum. Tem uma ambiência linda. É, mas é um negócio que todo mundo comenta isso. O ambiente do som, o ambiente do clube da esquina é um negócio que não se sabe porquê. É uma explicação que foi feita em dois canais. Relativo, eu crente que ele ia falar assim, porque foi feito a nada. Foi feito em dois canais. Então, não se pode atribuir, pô, o cara foi bom, técnico. Foi feito multitrack, o som é limpo, mas é, como diz, não tem alma, não tem aquela coisa, envolvência e tal. É tudo muito direto, clarinho e tal. Então, o som fica maravilhoso, com certeza. Agora, em dois canais, tá tudo liberado. Então, fica aquele clima de ambiente mesmo. Muita gente comenta essa ambiência, né? É, porque o som é... O pessoal fala, né? Tem gente aí, os puristas aí, que preferem discos vinil do que ouvir tape, do que ouvir CD. Ah, porque não sei por que o vinil tem, é porque tem chiado, será por isso? Deve ser, né? O pessoal costuma com chiado. É porque quem viveu a evolução tecnológica não consegue ter muita saudade do de trás, né? Exatamente. E quem não viveu ela, fica olhando pra trás com saudosismo, né? O Renato fala a mesma coisa. Ele fala, pô, eu... As coisas foram ficando mais fáceis pra quem trabalhava em estúdio, né? Renatinho, você tem alguma curiosidade dessa música? É... A única curiosidade é que não parece mix direto, tem dois canais. É incrível. É incrível, cara. Incrível. A voz do Milton tem alguma particularidade de microfonação? Não, a voz do Milton é aquela, né? Sem defeito, se não quiser inventar muito, não precisa nem equalizar. Se não atrapalhar... Grava flat, porque a voz dele é um negócio, sabe, do... Anatomicamente falando, é dele... As cordas vocais dele. Sabe o que é maravilhoso em você, Nivaldo? É porque, assim, tem tanta gente, né? Em todas as indústrias que enfeitam o pavão, né? Você pergunta, como que foi que fez aquilo? A pessoa enfeita o pavão... Ah, sim. Pra ter o mérito daquilo ser daquele jeito. Aí eu pergunto pra você, você fala, cara, a voz do Milton é a voz do Milton, né? Se não mexer em nada ali, não atrapalhar, tá lindo, né? Exatamente. Se vai equalizar uma voz dessa, vai atrapalhar, vai estragar a voz do cara. Tem todos os componentes. Tem o agudo, tem a... A voz é clara, tem um time bom. Um time microfonável, ou seja, o microfone gosta. Pega a voz... O Milton é o cara que, quando canta o microfone, chama pra ele a voz. O microfone não precisa enfeitar nada. Tem voz que você tem que trabalhar. Realmente tem vozes que você tem que mexer na equalização. A dele não. Então, o que eu falei pro Chiquinho, eu acho que eu não tenho muita coisa pra dizer, porque... Eu trabalhei, eu fiz o trabalho. Agora, eu nunca... Não fiz nada que não... O bom ali é a música. É a qualidade da música, né? O bom do Chiquinho não é a qualidade da música, hein? Mas o som poderia não ser bom e ficou lindo, então o mérito é seu. A gente tem que aplaudir, reverenciar. Eu vou até rodar. Ó, pouquíssimas vezes nesse canal, a ampuleta foi re-rodada. Mas é realmente a honra de ter você aqui é gigante. Muito obrigado. Chiquinho, qual é a sua predileta? A minha predileta resume tudo o que aconteceu com esse álbum. Nada Será Como Antes, cantada por Ronaldo Bastos, Beto Guedes e Milton Nascimento, uma homenagem ao Nivaldo, que é fã do Beto Guedes. É o Beto Guedes. Aumenta um pouquinho pra gente aí, Nath. Pessoal todo com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Se me lavar e zerar como bate na manhã Que notícias de novos amigos Que notícias de novos você O gosto é meu coração Amanhã só tem dois e amanhã Eu desvio na boca da noite e gosto de sol No domingo qualquer, qualquer hora Essa linha de baixo é mortal, né? Você observa que o som da bateria desse disco é o típico som ao vivo, né? Não parece som de gravação. E tem pedal, hein? E tem pedal. Não, mas aí já tinha, lá na Naldão já tinha pedal. Na Continental é que não tinha. Não, mas parece que é ao vivo. Você tem razão. Não, porque... Dois canais. É, a limitação faz a arte também, né? Tem o vazamento. O que a gente chama... Você sabe, né? O vazamento. Você, por exemplo, põe... Quando você grava todo mundo o ovo vivo Você tem um naipe de cordas aqui Com quatro microfones abertos Porque tem que ter grava-cordo Lá no fundo do estúdio Você tem uma bateria tocando com o microfone e tal O som dos microfones que estão na bateria Captam com nitidez, com clareza o som da bateria Mas o microfone das cordas também Capta o som dessa bateria Porque é um instrumento que faz ruído E esse som tem um atraso Porque aqui o microfone daqui Tá pegando o som direto ali Mas esse daqui tá pegando com um atraso de milissegundos Esse é o que a gente chama vazamento Esse efeito faz com que a gravação não fique tão clara, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que evitar esse vazamento aqui Você se vira todo, se dobra Põe o rebatedor, põe... É quase impossível Mas esse som nunca vai ser igual Se você tivesse gravado só as cordas Em multitrack, né? Gravou a bateria, tem agora Vamos botar as cordas Só as cordas Aí o som fica, sabe? Mais claro, mais coisa Mas perde esse conteúdo Que seria isso que vocês gostam No disco do Clube da Esquina Que essa mistura aí De falta de... Que o som não é muito claro Ele é... Sei lá, eu acho que é isso Dois canais Como você vê, né? O próprio Renato Engenheiro de som Se surpreende de ter sido feito dessa forma Porque não soa sendo feito dessa forma, né? Esse ambiente de bateria que tem aí Ele é vazamento no piano? É É É É E piano, né? Que você não precisa Dar um microfonezinho lá dentro dele Não precisa mais vazar, né? Qualquer outro instrumento Outro microfone que esteja dentro do estúdio Pega a bateria Porque... Porque a bateria É o instrumento que mais Faz barulho dentro do estúdio É a grande vilã Dos vazamentos É a bateria E tem alguma particularidade de microfonação nessa faixa Em relação a outra? Que a gente ouviu Não Não Basicamente É porque ela é mais pesada, né? E eu amo esse som de baixo A gente tenta às vezes reproduzir Tentar ter um som de baixo assim Eu não tenho certeza Mas esse baixo Ele foi gravado É Com o microfone No amplificador do baixo A gente tinha lá Podia gravar direto Em linha Mas o pessoal gostava Do som Daquele 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 amplificador Daquela caixa Que botava o som dentro do estúdio Aí a gente captava Os dois sons O direto O direto E o do microfone Na caixa E tem faixa que é um Tem faixa que é outra Tem faixa que é os dois misturados Somava os dois, né? Sabia disso, Renatinho? Sabia Mais uma curiosidade Não, desse disco Eu tô falando Não, eu falei que eu não tenho Muita certeza Mas em alguns casos Foi feito Eu não sei se foi nessa música Se foi em outra música Mas É porque a gente às vezes Tenta ter esse som Reproduz Tem plugin hoje Que você faz tudo isso Mas não fica igual Não é o mesmo instrumento É tudo diferente Olha, eu vou botar O Marquinhos Tudo o que você podia ser Tudo o que você podia ser Ela é a que abre o disco Essa voz é uma coisa linda, né? Assiderada Me parece que houve um concurso aí A opinião internacional Que é a voz mais bonita que existe Eu não sei se é verdade Eu ouvi esse Eu desenhei o rosto dele Eu tinha mandado desenhar Nos livros Ou na capa Aí uma vez Aquele boné, né? Ele tava do meu lado Aí eu fui desenhando Ele levou Eu não sei Que fim que ele deu Levou a capa Levou a caixa do disco Quando ele vier aqui Que ele vai vir A gente tá conversando Eu vou perguntar Eu não sei se ele vai lembrar Talvez ele não lembre Mas é bom Lembre assim Que de repente Tá com ele E se ele pergunta Se ele dá chupa muito drops Ele ficava o tempo todo Chupando drops Chupando drops Você se recorda Na hora que eles estavam fazendo o arranjo Isso tudo saiu meio coletivamente mesmo Eles tocando Decidindo na hora Mas você acha que tava tudo muito na cabeça do Milton? Você acha que ele tinha muitas dessas ideias? Ele visualizava isso? Não, eu acho que não Não, né? Eu acho que era na hora O coletivo Todo mundo junto O Milton Você conhece ele? Sim, sim Não, muito bem Não, mas a gente já trabalhou junto Em duas faixas Ah, sim As pessoas mais amáveis que eu conheci na vida Ele é um doce Um doce de pessoa Ele é Uma vez eu ouvi ele chorar Mas o Máriozinho falou um negócio pra ele Ele chorou De lágrima corrida nos olhos Falou o que pra ele? Sobre o casamento Foi um papo Meio ruim, né? Meio Meio Vamos dizer assim Como é quando você Íntimo Ele casou e separou em seguida, né? E o Máriozinho fez um comentário Não foi nada assim Mas não sei porque ele Eu olhei O Máriozinho não viu, não Mas eu vi Ele botou uma aqui assim Alguma coisa Tocou nele ali Ó, eu vou botar Caes Oh, grande pedida Caes é uma equação Para quem quer se soltar Tem um cunhado que é O cara Banqueiro e tal Mas ele disse que essa música Mexe tanto com ele E ele não é musical Desse tipo assim Mas ele Ele no outro dia Mandou pra mim Eu até estou A família A minha esposa Estou com o Júnior Não se comunica com ninguém Ele mandou pelo WhatsApp Dizendo que leu Me dando os parabéns Que leu Que o Destino Foi considerado Uns dez discos Fizeram uma Ele está sempre nos charts Quando fazem Essas pesquisas Dos melhores discos De todos os tempos Ele Ele está sempre incluído Não tem orgulho não? Você tem que dar orgulho É Cara, coisa linda Essa letra é um negócio Invento O maior Invento O som da percussão É lindo É a tal da ambiência Que tem em tudo Para quem quer me seguir Eu quero mais Tem o caminho Do que sempre Tem alguma lembrança Dessa gravação Desse Todas elas eu tenho Eu não sei dizer sim Porque Na hora que você está Como eu disse a você já Na hora que você está fazendo Um trabalho Você não Não consegue Você está preparando Essa parte Você viu isso sendo arranjado Isso aí tem gilete aí Tem gilete aí Opa Temos uma informação Essa entrada aí Do piano Foi na gilete Foi na gilete Ela foi feita Separada Eu cortei E juntei Esse disco tem gilete Pra caramba Ah é? Aí Renatinho Tu sabia dessa informação Dessa música Renatinho? Sabia não Aí rolou uma gilete Mas a boa recordação Que você estava falando Na hora Eu sinto Quando eu ouço assim Agora eu sinto A lembrança do momento Entendeu? Pô Essa decisão De fazer essa parte Que pra mim é uma coisa tocante mesmo Foi o que? A galera decidiu junto Fazer Cortar E fazer Separado E colar Foi assim? Não É porque Tecnicamente Pra execução É difícil O cara vem tocando De repente Entendeu? Nesse tipo de gravação Porque Não é um arranjo escrito Se for um arranjo Que já foi Previamente escrito Os músicos estão todos lá Cada um fica lá na dele E toca na hora Que tem que tocar Mas ali não É o mesmo cara Que fazia Se não me engano Esse piano aí Quem fez Foi o próprio Milton Foi o Milton Eu perguntei pra ele Aí tu não dá pra ele fazer os dois Então ele fez Aí fica perguntando Como é que a gente vai fazer isso? Não sei o que Vai ter que cortar Vai ter que emendar Aí tá Emenda Vamos pra emenda E tal Aí depois que faz Aí é comigo mesmo Rolô A gente lá Cortou Colou É Você lembra Desse momento Do arranjo Algum momento específico Assim De eles decidindo Essas coisas? Não Essa música aí Eu lembro o seguinte Que ele já tava Vários dias Antes da gravação começar Ele sentava no piano E ficava fazendo Esse desenho aí Esse Esse finalzinho Essa coda aí Ele tava Ninguém sabia Por que que ele fazia Ele sentava lá no piano Com tão 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 Aí gravou uma música Gravou outra Até que chegou o dia dessa De saber por que que Ele treinou tanto Esse negócio aí E era pra isso Aí ele veio com a ideia E todo mundo curtiu a ideia Com certeza Você sabe que eu A gente fez um dueto póstumo Do Milton com a Elis E a gente foi na casa do Milton E aí o tecladista A gente queria citar isso No arranjo E aí o Léo Fernandes Que era o tecladista Pediu pro Milton Falar, cara, como que você gravou Foi aí que ele falou Não é assim Não é assim Não é assim A gente tem até esse vídeo Emocionante Ele mostrando como que ele fez Essa coisa aí Essa música Exatamente Pô, eu me lembro que eu fiquei Emocionadíssimo Ele tinha O Renato Correia Dizia que o violão do Milton Era torto O Milton com aquele violão Torto dele Porque Eu não sei por que que ele O Renato toca violão também A maneira dele tocar Como ele arma o acorde Deve ser isso, né No violão E o violão dele é diferente, né É um jeito dele De fazer aquilo, né É verdade Renatinho Tem alguma música Sua Predileta Sem ser Acho que a gente já tocou Que você gostaria de escutar Com a gente Já tocou É Então eu vou escolher mais uma Porque eu não vou ter outra oportunidade Tão cedo de estar com você novamente A linha melódica, né A linha melódica, né Fora de qualquer coisa que você possa ter imaginado como música Impressionante Se eu cantar Não chore Eu gosto dessa música que o Beto também O Beto também gravou, né Essa música, eu sinto a voz muito presente Você lembra se você gravou ela mais próxima ou não? Não lembro Não lembro, né Porque parece que ele tá aqui, né É A sensação Sol, girassol Verde Vento solar Você ainda quer morar comigo Vento solar e estrelas no mar Um girassol da cor de seu cabelo Eu amo nessa música o equilíbrio Tem o negócio da dança, acho que quase mentira Não, e a batera tá num equilíbrio muito especial Essas decisões dessa dinâmica de mixagem Que tinha que ser feita quando tava gravando Vocês tomavam juntos, assim? Não, na verdade Essa parte de mixagem Era eu que estabelecia os critérios E ia submeter Eu fazia e deixava eles ouvindo Se eles gostassem, ficava Ah, eu preferia que aí Aí eu fazia Atendia o que ele sugeria E isso é difícil Gravar isso assim É muito mais difícil você gravar um pianíssimo Do que um fortíssimo Porque o pianíssimo Pô, é um negócio que Qualquer ruidinho Pô, já estraga tudo Então você vê um negócio desse Teve gilete aí também ou não? Não, aí acho que não Teve Não, porque depois você me deu a dica da outra Isso é lindo, né? Tá verdade Teve gilete nessa também, tá vendo? Teve gilete É porque essas transições são muito doidas, né? É, exato E muda o som do batera também, né? A dinâmica é outra Pode acender o telefone? Oi Alô? Oi, filho Eu tô aqui no meio, tá? Então nós estamos sim Não, aqui não tem nada que me chupar Tudo bem Não, não Vai, daqui a pouquinho acaba Nós estamos na reta final Tá? Ah, eu tô adorando, né? Tô adorando porque o pessoal aqui Eles estão me tratando Tô me mal acostumando aqui Tá bom? Tá bom Separa aí aquele macarrãozinho Fala pra ela que eu... Quero um instantinho Fala pra ela Deixa eu falar com ela Pelo instantinho É Marta Ele vai falar com você Pera aí Oi Marta, tudo bom? Então Quem tá falando aqui é o Clemente Tá no meio da gravação, tá? Ah, calma Deixa eu te falar O teu... A gente tem que... É... Celebrar muito seu pai Eu falei isso pra ele Meu pai não O marido É minha esposa É tua esposa? Achei que era tua filha Não, minha esposa Eu falei pra ele aqui Que a gente tem que celebrar muito seu marido Porque... É um gênio, né? Fez coisas lindas na música Aí eu falei pra ele que ele é meu herói da ficha técnica Aí foi o que a gente tá acostumando ele mal É... Eu falei com ele que ele tinha que ir pra compartilhar os conhecimentos Não tem? Tem que vir muito, né? É... Com certeza Tem que enaltecer Porque ele olha pra tudo como se fosse tudo muito simples Mas não é, né? Pois é Exatamente Ele fez coisas divinas Trabalhos maravilhosos Ele olhou... Ele olhou pra cima Falou Ai meu Deus Todo mundo me enaltecendo aqui Que pena que você não tá aqui também Tá? Pois é Numa próxima eu vou Semana que vem a gente vai soltar esse vídeo Espero que você fique orgulhosa dele Assim como tem todo mundo aqui É, com certeza Sempre fui orgulhosa Eu trabalhava no departamento artístico na Odeon E você tem alguma lembrança desse disco do Clube da Esquina? Dessa época? Não Não, não tem não Eu cheguei depois Mas eu sempre amei o Milton Né? E... Então Quando eu cheguei na Odeon Antes mesmo de eu começar a namorar o nível Eu já tava vidrada, né? Porque eu adorava o Milton E... E aquela galera toda Ele fundeu Os mineiros Maravilhosos São maravilhosos mesmo Olha, a gente tá na reta final Já já ele tá em casa, viu? Tá, tá bom, querido Um beijo, prazer Prazer também Bom trabalho pra vocês Beijo Beijo Que legal, tá vendo? Tá registrado nos autos A dona Tá vendo Tá registrado nos autos Vem cá, 78 tem... Você estudou na UERJ? Estudei na UERJ Ela estudou lá também Ela estudou lá também 77 a 80 Ah, não, mas ela estudou Diz uma coisa, Chiquinho Pelo ponto de vista do mercado Em 78 você já está na EMAI Ou não? Não, eu chego na EMAI em 81 Em 78 eu já estou na indústria Estava na ação livre Quando sai o 2 Aí eu acho que já existe O mercado esperando por aquilo, né? É uma outra história É uma outra história E o 2 saiu esperado E é bom não esquecer Que os grandes cantores da época Os grandes Apple East Todo mundo regravou músicas Foi reverenciado demais, né? E aí quando o 2 chegou Já chegou pronto pro gol Eu já não estava mais na loja Mas eu tinha contato na loja E me disseram que foi muito bem recebido Você estava onde, Chiquinho? Quando sai o 78? Em 78 eu estava na ação livre, queridão Você conhece o Chiquinho de quanto tempo, Nivaldo? Da vida inteira, assim? Eu conheço desde antigamente Eu conheci ele da Odeon Como que era o Chiquinho novinho, Nivaldo? Era a mesma simpatia Do mesmo jeitinho que ele está aí E curioso, né? Só mais novo Né, Nivaldo? Eu te alugava lá no estúdio Curioso Era o único cara de vendas Que ia lá É verdade Ele ali, curioso Você gostava quando ele chegava lá Perguntando tudo? Gostava Vem cá, como que foi Gravar o Clube da Esquina 2? Porque aí O mercado esperando Um disco Muito Celebrado, né? Porque estaria chegando Como que foi gravar esse disco? Porque aí já não era o mesmo estúdio O equipamento era melhor Não era no mesmo estúdio Era no estúdio da Mena Barreto Da Mena Barreto Ah, já era em Botafogo Já era em Botafogo E já foi mixado Já foi mixado Peraí, peraí, peraí Não, não, não Me conta A Mena Barreto, não Ainda foi na Rio Branco É É E qual é a diferença Assim, técnica Do primeiro pro segundo Em termos de captação? Não Os dois Foram gravados No mesmo estúdio Só que um foi em dois canais O outro O que veio depois O posterior Foi gravado em Acho que oito canais Não foi em 24, não Não sei se foi oito ou dezesseis Eu não tô lembrado agora Eu sei que Porque é o seguinte Quando você tem dois canais Você acha pouco Aí você vai pra quatro Acha pouco Aí tu vai pra oito Você diz assim Pô, tinha que ser dezesseis Aí você vai pra dezesseis Pô, tinha que ser vinte e quatro Sempre tá faltando canais Pra você botar instrumento A produção sempre exige mais, né Então foi Foi Ainda foi no estúdio da Da Rio Branco Ainda foi lá no São Borja Foi mixado Que aí já tinha uma sala Uma sala de mixagem Né E Tinha uma mesa de mixagem Aquele negócio todo Você lembra qual era a mesa? Porque o Renato vai perguntar Isso já já pra você Não A mesa foi uma mesa Feita Pela Odeon Uma mesa de fabricação EMI Nos laboratórios Nas oficinas da EMI A mesinha lá que fizeram Depois é que compraram Uma outra Mas eu não lembro Assim O nome Não tinha nome Foi uma mesa feita lá Ou eu estou fazendo confusão Nivaldo Acho que eu estou fazendo confusão Não Era uma mesa Grande sim Eu não lembro Já era uma mesa Já, né E como que foi a diferença De clima Desse álbum Em relação Ao Ao de 72 O de dois canais Gravou Está pronto O de Multitrack A turma toda Ia pra dentro Da sala de mixagem Todo mundo queria Botar mãozinha Na hora de levantar Um botão Aí saiu uma briga Ah, já tinha mudado Aí o Mas tudo Numa boa, né Aí o Milton Expulsava todo mundo Da cabine De mixagem Aí a gente continuava Eu e ele sozinho Daqui a pouco A porta Abria uma cabecinha Era o Lolo Botava a cabecinha Pra dentro Daqui a pouco Tava o Lolo lá Mexendo Volando o dedinho Todo mundo querendo Botar o dedinho No seu instrumento, né Todo mundo quer ele Mais alto Um pouquinho, né Tem uma violazinha Minha aí Peraí Aí O Milton Que maravilha, cara Ele faz Para fora Mas quem dava A decisão final No fim Era o Milton Ah, com certeza Qual é uma desse Desse álbum Que você ama Assim A música É Que você gosta Do som Da mixagem Do arranjo Qual é a tua predileta Você tem uma? Eu Toda Então vou perguntar De novo Você tem alguma predileta Chiquinho? Eu vou Continuo Que o nada Será como antes Apesar de São Vicente Bater no meu Inconsciente Não, falando do 2 Ah, do 2 É Maria 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 Do 2 E o 2 É de 78 Exatamente É isso que a gente A gente está falando Exatamente disso Desculpa É que eu tenho Uma sim Agora eu lembro Isso eu lembro De eu escutando Criança Porque eu nasci Em 73 Então isso tocava Muito É lindo isso aí Você mesmo com mais canais Você tentou chegar Naquele som Do de 72 Não O desafio era esse Ou não? Não, não Porque eu nem sabia Dessa coisa De todo mundo cultuar O som Desse disco Eu não sabia Eu achava que Um disco 2 Que era Disco Feito Multitrack Que o som Deveria ser melhor Eu achava isso Sabia Eu vim saber Dessa coisa Do disco Depois Que saiu Outro disco E tal E eu disse Engraçado O pessoal Amo o disco 1 Que não era 1 Porque ele não recebeu Essa nomenclatura Porque quando ele foi feito Não existia possibilidade De fazer o 2 Pois nem ele Tinha chance De ser feito Ele foi feito Contra vontade O pessoal De venda É pessoal de venda O Chiquinho Não tem culpa não Mas o ator Isso não vai vender Esses garotos Os caras não sabem tocar Tudo assim O clima era isso Mas aí Todo mundo quebrou a cara É porque era muito Fora do padrão E tudo que é fora do padrão No momento exato Que está acontecendo Ninguém entende direito Eles achavam que Humildo com esses garotos Sabe Sempre tem aquelas Aqueles comentários Idiotas E nesse álbum Você seguiu o mesmo pensamento Todo mundo tocando junto Como que foi Os arranjos também foram feitos coletivamente Já tinha arranjo vindo pronto Como que foi esse processo Não, aí já foi mais elaborado Mais organizado Mais organizado Esse foi mais estudado Mas sempre obedecendo O clima de improviso Nada foi Eles não deram as músicas Para o maestro Para o maestro fazer o arranjo Eles fizeram tudo Era mais cobertura Exatamente Quando precisava Queremos cordas Aí a entrega Dava para o maestro Para escrever Para reger Mas a base Toda deles Vou ver No 2017 Tá em dois Tá no disco dois Sim Mercedes Souza Credo, nascente, rua da cidade Paixão e fé Tem alguma outra Tem uma sua predileta assim? Não Você gosta de todas Cara, essas vozes Do Muto Nascimento É inacreditável É assim As entradas, né? Inacreditável Inacreditável Com o sucesso do primeiro Quando você entra Para gravar esse A pressão era maior Assim, eles estavam Mais tensos Para ter um resultado Incrível novamente Não, eles estavam Mais confiantes Mais confiantes Estavam mais já Não chegaram assim Ariscos assim Amedrontados Eles já estavam Com opiniões Formadas Já todo mundo Falando o que tinha Que falar Não tinha O primeiro Não O primeiro Era uma certa Desconfiança Porque eles nem sabiam O que estava rolando E também Com o temor Do clima Que eles estavam Dentro de um estúdio No Rio de Janeiro Num estúdio Sabe Da força Do Maiamai Então Eles vieram lá De Minas É evidente Que eles tiveram Que Exatamente Tiveram que enfrentar Esse Esse clima E por isso Que eles chegaram Meio assim No dois No outro disco Não No outro disco Eles já estavam Completamente Teve um deles Eu não me lembro Quem foi Acho que foi Não sei se foi O Márcio Borja Ou se foi O Lou Borja Ou sei lá Se foi o Beto Contando Quando Eles nunca Tinha visto Eles queriam Ver o mar Um deles Queria ver Nunca tinha visto o mar Aí que quando chegou E viu Disse que quase desmaiou Acho que foi o Lou Fez esse comentário Lá dentro do estúdio Meu Deus Porque eles nunca tinham saído De lá Pelo menos Que eu saiba Eles viviam lá Em BH Com o bichão Ninguém fala Belo Horizonte BH BH Eu te perguntei Da pressão Porque as vezes Quando você faz Um disco clássico Fica todo mundo Querendo fazer Um novo clássico Manter o mesmo nível Você sentiu que isso Acontecia entre eles Eles querendo se superar Eu não senti Pode ser que eles pensassem Mas eu não senti Eu senti A diferença que eu senti Neles foi essa falta De Como é que se diz Eles estavam mais seguros Mais seguros Em torno de si Falta de insegurança E o clima da gravadora É completamente diferente Em torno deles Com certeza Já ia a gente No estúdio lá Olhar Pra ver como é Que os meninos estão Tá tudo bem Tudo bem Já não era mais Aquele clima de Ah deixa pra lá É tinha que Todo mundo querendo Que dê certo Acreditando que ia dar certo Que ia vender É porque As críticas são feitas Em torno A gravadora Mas a gravadora Tá no papel dela Ela vive de que? De vender disco Se ela acha Que o disco não vai vender Ela não quer esse disco Então isso é É um negócio normal Não é nada Assim Porque Essa postura É tratada como Uma postura De inimigos Não é Eles querem vender Disco Igual o Chiquinho Na ponta Na outra ponta Que o comprador De uma loja Disco Falou Pô Achei brilhante Mas tenho medo De encalhar Não posso me estocar Então a lógica É pra não demonizar É Cada setor Procurado Pela Europa Pela Europa Pelos Estados Unidos Em seguida Gravou um disco Nos Estados Unidos Logo depois De lançar O álbum 2 E era uma turma Que eu gostava Aí entra o Flávio Venturini No 2 Que era do 14 bis Enfim E aí eu descobri 14 bis Então pra mim Foi assim Eu falei Caramba Realmente Valeu a pena Eu ter Escutado O disco 1 E aí você percebia Como o Nivaldo Muito bem colocou Eles estavam Mais seguros O Milton já era Um artista consagrado Em seguida Beto Guedes Estoura A música trabalhada Foi Maria Maria Foi Maria Maria É porque eu sou de 73 Renato Você é de que ano? 65 65 Então você viu Esses lançamentos saindo Você tem alguma recordação Assim desse momento Do 1 e do 2 Do quanto te emocionou? Tenho lembrança em casa Dos LPs Que além da qualidade musical Era sempre Uma arte Você ficar Apreciando aquilo ali Até o cheiro Até o cheiro É uma coisa Que remete A boas lembranças É que é um momento lindo Seria legal Colocar a faixa 2 O que foi feito Devera ou deverá Porque aí tem Elis, Gonzague e Lobos Nos vocais A faixa 2 Do lado 2 Ela é mais embaixo É porque no Spotify O lado não tem lado É o que foi feito Deverá É lá embaixo O que foi feito Deverá O que foi feito Deverá Pô A faixa do lado 2 E aí você vê a força No menton Explodindo O que foi feito Amigo De tudo Que a gente sonhou Outra voz dele A lenda é de Fernando Branco A lenda é de Fernando Branco O que foi feito Da vida O que foi feito Do amor Quisera encontrar Aquele verso Menino Que escrevi Há tantos anos Ô Nivaldo Ô Nivaldo Ô Nivaldo Viajando Ô Nivaldo Viajando Tô me lembrando dela Falo assim Sem saudade Falo assim Por saber Violão muito doido Se muito vale O já feito Mais vale O que será Mais vale O que será E o que foi feito É preciso Conhecer Para melhor Prosseguir Eu fui o primeiro A gravar Demais Me conta Você foi o primeiro A gravar Eu tinha esquecido Isso Eu tô ouvindo A voz dela Agora eu me lembrei Ela quando chegou Na Odeon Ela falou assim Eu tô conhecendo Você O Milton Tava apresentando Ela lá O Milton Miranda Aí eu disse Tá me conhecendo Tô Da onde Da continental Aí eu falei Da continental Ai mesmo Isso de teste Ela gravou disco Lá Ou era teste Não Ela gravou o disco Ela fez o primeiro disco Dela Foi feito lá Um disco chamado Salve Salve a Brotolândia A rigor Ela gravou Três discos lá Os três Na época Da Brotolândia Ela foi chamada Pra continental Clemente Pra ser a nova Celie Campelo Isso aí Que a Celie Era da Odeon E tinha parado De cantar Casou Eu não quero mais Eu não sou velho não Gente Eu comecei cedo E aí ela foi Pra contratada Pelo Byton Na continental Aquela empresa Que ele falou Byton Era o dono Da continental Era Pra ser a nova Celie Campelo Ela gravou rock Agora é o seguinte A Celie Campelo Não quis mais gravar Não Parou de gravar Aí Oswaldo Burzoni De Vendas Você conheceu Botou na cabeça dela Que ela tinha que fazer Um outro disco A Volta de Celie Campelo Eu leio É verdade E eu que gravei Lá em São Paulo Você que gravou também Foi Eu fui transferido Pra Quando eu cheguei Na Odeon O Iê Iê Tava tomando conta Eu tô da hora Eu me embarro aqui O Iê Iê Tava tomando conta A Jovem Guarda A Jovem Guarda A Odeon Tinha uns oito Ou nove Artistas Da Jovem Guarda Então Estava muito caro Trazer todo mundo Pra Então eles preferiram Fazer um estúdio lá E quem foi Você A cobaia pra lá Fui eu A gente vai ter que trazer O Nivaldo aqui O Nivaldo O Mestre chegou pra mim E disse O Sr. Nivaldo Eu vou querer Eu tinha acabado Chegar na Odeon Eu tava com oito meses De Odeon Eu vou querer Que o Sr. vá Trabalhar em São Paulo O Sr. vai Eu vou dizer que não Porque eu tô acabado De ser contratado Eu digo Vou sim Aí eu fui Fizemos o estúdio A Odeon fez o estúdio E eu fui gravar E nesses dois anos lá Eu peguei A Elie Regina Peguei a Celie Campelo A volta de Celie Campelo Fazendo o disco Que ela disse Não fazia mais E gravei Geraldo Vandré Lá em São Paulo Também Que também não tava gravando mais Foi Fez um disco Chamado Canto Geral Por sinal Uma maravilha de disco Puta Que coisa linda Só de músicas De protesto Mas cada coisa E você arrepiar E Canto Geral Esse disco Canto Geral Esse disco foi retirado Assim que ele saiu É claro né Censura cortou fora Mas ele tinha me dado um Canto Geral Vou até botar Pra ouvir depois E o Agora O da Elie Ela fez esse disco Quando ela chegou Ela já tinha gravado né Você falou Lá na Continental Três discos Não não Antes de ir fazer o disco Na Continental Esse aqui né Esse mesmo Ela tinha Tentaram contratá-la Mas aí não chegou a acordo Porque ela cantava Lá em Porto Alegre É pois é Ela cantava Quando ela veio Quem trouxe ela Parece que foi o Astor Uma porção de gente Se arvorou Dizendo que foi eles Que trouxeram Um foi o Nazareno de Brito Que foi o produtor E o Astor Que fez o arranjo Mas eu acho Que quem trouxe Foi o Nazareno E ela fez um disco Chamado Brotolândia Salve salve a Brotolândia Pra ocupar o lugar O disco que ela odeia Por sinal Ela odeia Porque ela falou pra mim Odeia Odeia Ela não queria Mas ela odiou depois Ou odiou durante Enquanto tava fazendo Ou já odiava Não Ela tava fazendo Contratada Mas eu acho que ela já odiava Já odiava fazer Porque ela fez 16 anos Quando ela gravou Nós compramos um bolo Pra ela Tava só ela e o pai Ela só andava com o pai E a gente cantou Parabéns pra ela Ela aí Tava chorando Aí eu perguntei Por que você tá chorando? Ela era menina Que você vai responder Que isso? Você não Eu sei que Ela inclusive lembrou disso Quando a gente se encontrou Lá na Odeon Aí depois eu mixei O disco dela Lá na Odeon Você tem a conta De quantos discos você mixou? No final das contas? Assim? No total? No total? De tudo? Geral? Você acha que você mixou Quantos discos? Ah, não sei Não sei Não sei Sabe quantos são Olha só São 14 anos De mixagem, né? Só fala mixagem A mixagem é só a partir Da Odeon Quando eu passei a mixagem Acho que Foram quantos? 10, 20 anos Nossa, muito álbum, né? Agora gravando Você tá na mesa aí Desde 18 anos Até Até no outro dia Deixa eu te perguntar uma coisa Porque tem Três histórias Que me contaram Que eu queria que você me contasse Uma é o É o da Elis De um fone Tem uma história De um fone de ouvido Não tem? Tem Conta Ela tinha um fone Cosse Que eu achava Que era dela Mas era do César E quando terminou A mixagem Que a gente usou O fone Pra avaliar, né? Vou ouvir nas caixas Depois vou ouvir Um fonezinho E aí Eu gostei Adorei o fone Quando acabou a mixagem Eu tava Enrolando o fone, né? Fazendo lá Pra guardar E o César Virou assim Não esquece do meu fone Assim Brincando Mas pedindo o fone Aí ela olhou pra ele Ah, vai merda Me dá essa merda Pegou o fone Aí me deu Você tem até hoje? Eu tenho Tenho até hoje Estava em casa Caraca Eu não sabia Dessa história Não sabia não? Não, eu também não contei Tem essa história Agora, a história Da Elis Que não sei se dá pra contar ainda Lógico É do Anísio Silva Vocês se lembram do Anísio Silva? Eu lembro Anísio Silva foi um cantor Dos anos, sei lá 60, 70, sei lá Não, 50, 60 Era um cantor de música romântica Que vendeu disco Foi o maior vendedor de disco na época Isso Era da Odeon Era da Odeon, exatamente O sol que a outra hora Brilha Oi, minha vida Essas músicas assim Mas uma luz se apaga Tudo isso Sucesso era um atrás do outro Ele fez esse sucesso tudo na Odeon Inclusive eu gravei com ele Ele me prometeu uma peixada lá na Barra E toda vez que encontrava comigo Falava na peixada Mas nunca Muito bem Aí passaram o senhor A gente tá saindo pra almoçar O Máriozinho Rocha O Gaia E eu Aí nós estamos Num estacionamento Pra pegar o carro Aí eu vejo uma figura Vindo andando alto Ele era alto Anísio Silva Cabeça branquinha, cara Aquele jeitinho dele Aí ele ficou me olhando Aí eu fui falar com ele O Anísio Pô, que legal Poxa, quanto tempo Aí eu vim aqui pegar um trocadinho Não sei o que Não sei o que Eu queria conhecer o estúdio Eu queria ver um estúdio agora Como é que é Aquele já não gravava mais Há muito tempo Aí eu disse assim Vamos lá Eu vou mostrar o estúdio pra você Aí falei pro Gaia Depois eu encontro vocês Aí fui levar ele Pra mostrar o estúdio Aí eu mostrei o estúdio A mixagem Mostrei o estúdio 12 E tal, tal Aí tinha E aquele Ele falou assim Isso aí que tá O nome Estúdio 1 Ele disse assim E esse aqui Eu disse assim Isso aí tá Tá sendo ocupado Porque tá tendo gravação Eu digo Não, acho que é ensaio Aí ele disse assim E quem é que tá ensaiando aí Porque a Odeon fazia o seguinte Quando o artista tinha show agendado A Odeon cedia o estúdio Pra o artista fazer O ensaio do grupo, né Pro show E era a Elis que tava lá Aí como eu sabia que era ela Eu digo assim Meu Deus Não sei qual é a reação Da Elis Interrompeu o ensaio dela Ele disse Pois é Eu sou fã dessa moça Queria tanto Eu não posso ver, não Aí eu pensei Fica comigo Eu digo Bom Vai ser o choque do passado Com o futuro Eu tô no meio Eu até escrevi isso Eu tenho um texto Contando essa história Mas eu não posso Desagradar o futuro O presente Mas também não posso Esquecer o passado Então eu Aí Abri a porta Aí Elis tava lá Tava cantando Acho que até Trem Azul, né Com o microfone na banda Tocando e tal Aí eu digo Meu Deus Seja o que Deus quiser Aí Ela tava assim Ela olhou pra trás Viu Porque a porta do estúdio Abriu Qualquer coisa, né Ela olhou Viu duas pessoas A minha ela sabia Porque eu tinha acabado De mixar o disco dela Uma semana antes Mas o Anísio, né Aí ela veio andando Assim Cantando Sem parar de cantar Ele olhou pra mim Perguntou assim Anísio Eu falei É Ela falou assim mesmo Com essas palavras É Cambada Para todo mundo E venha aqui Beijar a mão desse homem Rapaz Fez uma homenagem Pro Anísio Abraçou ele Beijou Porque Maior vendedor De disco Aí cantarolou Músicas dele Mas fez uma Prestou uma homenagem Ao Anísio Cara Que eu Fiquei Com Quase Forei De tanta Coisa De tanta Alegria E emoção Imagina ele Ele ficou parado Não se mexeu Aí contaram Falaram Se abraçaram Aí Saímos Eu disse assim Anísio Eu vou encontrar Com o pessoal Estou almoçando Vamos comigo E se não Eu vou pra casa Porque eu tomei Uma cacetada Aí eu conto No meu texto E eu fui Não fui encontrar Com Gaia Nem com o Maruzinho Eu fui pro Pé Sustar Uma cerveja Pra molhar a boca Porque os olhos Já estão molhados Eu termino Aliás eu vou mandar Me manda Me manda Eu tenho Uma página Ah não Você entra no Facebook É Causos de Estúdio Causos de Estúdio Eu conto Todos esses Casos Que aconteceram Comigo Tem lá Tem cinco ou seis Tem o desse Do Tem o desse Da Elis Tem o do João Gilberto Que é aquele Que você me contou Contei Contou Contou Ah contei E tem o do Sei quem mais Tem mais uns Dois Três ou quatro Sei lá Ah tem do 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 Ah me conta Não do 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 Que era só ele Violão E o Gaia ia botar as cordas Depois E a gente está lá Conversando Eram duas horas A gravação era para começar As nove Já era quase meia noite E ele Adora contar a história Norval Caim É o rei Da 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 História E Blá 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 E depois virou Eu estou com fome Agora eu queria comer Um tal de Angua baiana Que eu sou baiano Nunca comia esse Angua Porque o Angua baiana Não é Não é Prato baiano É Prato mineiro E aí Eu disse assim Bom Tem um Angu aqui Que é na Sinelândia Ali perto Da 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 Como é o nome Daquela rua Rua do passeio Que era o Angu do Gomes Aí Aí eu disse Vamos lá Vamos ganhar Vamos lá Aí corta para a cena Era meia noite e meia Quase uma hora A carroça Do Angu do Gomes Envolta Uma multidão De pessoas Porque quando viram Que era o Norval Caim Porque O Norval Caim Se ele chegar aqui Você sabe Que é ele Todo de branco Aquela cabeça branca Aí A gente comendo Angu E aquela multidão Em volta Todo mundo olhando Assim E a barraquinha vazia Ninguém encostou Na barraquinha Só Só Ele O Gaia E eu Comendo Angu A banha Essa Eu também Conto Essa história Vem cá Me contaram Que teve um desenho Seu que virou Capa de disco É É esse disco Que eles pediram Para trazer E eu procurei Em casa Não achei Fiquei ontem Subi lá Minha mulher Fala Você vai descansar Amanhã se procura Hoje eu procurei Outra vez Não achei Eu não sei Onde foi parar o disco É o seguinte O Gonzagão fez um disco Que eu não me lembro Agora o nome Eu quero andar Por esse país Acho que é viajante Uma coisa assim E o Gonzaguinha Ele sabia Ele já tinha visto Que eu tinha o hábito De desenhar Então Eu estou Mixando E tal No intervalo Enquanto eu estou ouvindo a música Eu faço um desenho E tal Ele aí virou para mim E disse assim Você vai fazer a capa De esse disco Aí eu falei assim Pô Eu não sei fazer isso Não Você não vai fazer a capa Você vai desenhar O desenho da capa Ele aí me deu uma foto Eu vou trazer uma foto Aí deu uma foto Dele com o Gonzagão Com o Gonzagão Com a sanfona E ele do lado assim Aí me deu Eu digo Mas eu não sei É assim Eu não sou profissional De desenho Eu desenho num papel Isso aí tem que ser Tem que ser Não Você vai desenhar Numa borracha de caminhão Eu digo O que é borracha de caminhão? Que a ideia dele Era imitar Sabe Esses dizeres Que os caminhoneiros Penduram Ali Aquilo é uma borracha Eles fazem um desenho E escrevem alguma coisa Eu quero uma Uma borracha de caminhão Eu digo Mas não sei se não Eu vou trazer a borracha Eu vou trazer tudo Aí ele trouxe Me deu a borracha Me deu as tintas E eu fiz um desenho Num papel Depois passei para ali E a porcaria virou A capa de disco A porcaria virou A capa de disco Virou, cara Que loucura Podia ter trazido Será que essa tem no Spotify? Talvez tenha Ah, tem Só que eu não lembro o nome do disco Vê aí Não, mas aí é só botar Vê se não é Vida de viajante É isso mesmo Tem a foto aí Tô tentando Tô tentando achar a capa Pera aí Vida de viajante Tem esse aqui Deixa eu ver se É essa aqui? Não Não é É ele É a Gonzaguinha e os dois Os dois juntos E é um desenho, né? Deixa eu ver O que é esse aqui? É esse aqui É esse aqui Ele achou Quem achou? Ora quem Ora quem É a equipe Capa E contra capa Mas a capa Foi o dever dele É isso aí Oi, vazinho Chega aí, irmão Dá pra ampliar? Vê se dá Aqui, ó Pretinho Vê se ainda tá Eu tô tentando ver aqui O meio de olhar Deu pra pegar? Vem cá Pra gente terminar Nossa história Você Porque, pô Eu tô aqui Honrado Chiquinho Você faz o que aí? Chiquinho Vai pegar meu celular, pô Pelo amor Sai daqui, Chiquinho Chiquinho Parecia o Raimundo Fagner Ah, o Fagner É um dos dois dias Você tô aqui Ó, a gente Eu tô muito orgulhoso De estar celebrando Oitenta anos da UBC Nessa série de vídeos, né? Imagino o quanto Eu me sinto honrado E aí Quando a gente Falou de você A gente Foi descobrir Que você trabalhou na UBC Porque eu não sabia Me conta um pouco Como que foi Esse teu momento na UBC Esse Esse foi Que foram Momentos rápidos Dezessete anos Eu fui pra ficar Um ano Foi o seguinte Quando O Norival Que era o técnico Do estúdio da UBC Precisou se ausentar Por problemas de saúde O Eu tinha Estava saindo da Odeon É, da Odeon E houve uma reunião Na UBC Que eu vim saber depois O Renato Corrêa Era Era diretor Na Odeon, né? Isso Ele era diretor Renato Corrêa tem que vir, viu? Hã? Renato Corrêa tem que vir no canal Viu? É, Renato Corrêa, exato Ele era diretor E na reunião lá Parece que Foi levantado o problema Escuta O Norival Está saindo Nós precisamos de um técnico Quem a gente pode trazer para cá? O Renato Lembrou de mim Ele, inclusive, contou isso para mim Pô, quem? Tem um aí que você já Ele falou o meu nome Mas eu disse Pô, vando em volta Não vai sair de lá Para vir para cá Aí o Renato Não, eu estou sabendo Que ele está saindo E tal Aí o O perdão Fez o contato, né? Comigo, né? Ligou Comigo não Ele ligou para a casa do meu irmão Não sei como Ele descobriu o telefone do meu irmão Porque eu estava sem telefone E aí Perguntou se eu queria trabalhar lá Eu fui para lá E aí Quando eu Eu cheguei Era um estúdiozinho, né? Bem simples E aí eu fui O estúdio é o seguinte A Odeon A Odeon A OBC Todo Compositor Gasta um trocadinho Para fazer um demo, né? Para poder mostrar Antigamente Você mostrava a música Tocando na chave No bolso Hoje Hoje não Antigo Há uns tempos atrás Mas ainda assim O compositor Precisa ter que ela gravar aquilo Para mandar para um intérprete Exatamente Aí O que que a OBC fez? A OBC fez um estúdio Para os seus associados Não gastarem Não cobrava nada E se gravava lá O demozinho e tal Ela não dava muso nada Só dava o estúdio E o técnico No caso Ficou sendo eu, né? O Naurival saiu E aí o estúdiozinho Eu ficava pensando assim Pô, mas Esse estúdiozinho está muito Eu comecei a incrementar Convenci o perdão Mas botar um protuz lá Põe Botou o protuz Aí comprou uma mesa nova O estúdio ficou bom Ficou fazendo O pessoal aí começou A gravar Demo E tocar Na rádio A OBC soube Aí foi esse um dos motivos Que Pô A gente dá o estúdio Para eles Fazer música Para eles gravarem E dá Ele é associado O nosso Reverte para nós O que o cara Pode ganhar na gravação Mas eles estão tocando E alguns comerciais Mandando fazer CD E vendendo Aí parece que Houve o lance lá De acabar com o estúdio Foi isso, né Renato? Mas também, né Renato? Bota um estúdio Um protuz E um nivaldo E um monte de compositor Boa E acabou dando o disco As gravações saiam boas Olha lá Ué, porra Como não? E engraçado que Chegava lá Só tem um rapaz aí Querendo falar com você E tal Não sei quem era Quer mostrar um CD Para você Aí a gente lá Mostrar CD Feito em outros lugares Para eu avaliar Se a mixagem Estava boa Aí eu falava Eu não posso fazer isso não, cara Não é essa a minha função Tá bom Eu estou gostando Legal e tal Não sei se eu tinha Cada coisa horrível Mas não vai falar Você sai da OBC Você sai da Yamaia Em que ano, mais ou menos? Ih, cara Acho que foi em 90 Dois nivaldo Eu tenho que fazer Os cálculos De quanto tempo eu fiquei Ah, então o rock Nacional ali Você viu tudo Passar por você também Passou por tudo Mas você mixou rock também? Não Não, né? Você só viu aquilo acontecer ali Não, porque eu tinha Eu era técnico Na Odeon Eu praticamente Chegou uma época Que eu escolhia mais ou menos Eu escolhia mais ou menos O que eu fazia Lugares que se compunham Ali o Beco das Garrafas Em Copacabana Que foi Você frequentava lá na época? Eu frequentava o Beco das Garrafas Eu gostava muito de jazz Então eu De vez em quando Tentava um pulinho lá E depois veio o Veio a Bossa Nova Veio o rock E por aí afora Eu fiquei acompanhando tudo Querido Vem cá Deixa eu te agradecer Não tem nada que agradecer Foi um prazer pra mim Pra mim também Tá satisfeito Beleza, tô satisfeito Eu vou Eu Onde é que vai passar esse filme? Isso aqui vai passar no canal do YouTube Corredor 5 Eu mando o link pra você O Renato vai te mandar O Chiquinho vai te mandar Ah, tá bom Tá bom Eu tenho que provar a minha mulher Que eu tava aqui Se você quiser algum dia vir aqui Contar mais alguma história sua A casa tá aberta Muito obrigado E tenha a noção da grandeza Do que você fez Porque Tá bom Eu vou passar a teta A que hoje, sabia? Eu não tinha mesmo não Hoje eu falei pra Marta Eu disse Pô, vocês estão me tratando bem aqui Com Não, mas a gente tem que exaltar E você faz parte da música popular brasileira Esse é um negócio muito sério Muito importante Tá legal Tá? Que honra mesmo De verdade Agradecer a UBC também Por estar com a gente aqui nesse vídeo Né? 80 anos da UBC Você viu a logo nova? Como que tá? Tá linda Linda, né? Muito linda Muito linda, né? Momento muito especial aqui hoje Tô muito honrado Agradecer mais uma vez a UBC Por tudo isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu Obrigado, viu querido? Viu mais Viu mais